Alô, boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas aos que chegaram hoje e aos que chegaram semana passada. Espero que a escola esteja sendo proveitosa para todos. Lembrar a todos que de hoje até quinta-feira nós teremos essa atividade aqui nesta sala, começando às 18h30. Então, temos três palestras agendadas, terça, quarta e quinta, acessíveis para o público em geral. Essa mesa redonda de hoje é mais a título provocativo. É claro que ninguém tem bola de cristal aqui para dizer como é que vai ser a física daqui a 20 anos. Mas a física é muito mais previsível do que política, do que economia. Então, a ideia dessa mesa redonda, baseado no status atual das áreas, nós convidamos jovens pesquisadores do CBPF que, certamente, daqui a 20 anos estarão em atividade aqui. Essa foi a ideia. E para eles falarem o que eles acham que eles estarão fazendo daqui a 20 anos. Então, lancem as suas bolas de cristal aí e podem fazer suas especulações. Então, são quatro colegas. Eu vou chamar por ordem alfabética. No máximo, 15 minutos para cada um. Então, vamos conversar com o professor Arthur Moraes, que é especialista em física dos detetores de partículas. Obrigado. Boa noite. Antes de começar, precisamos projetar ali. Ah, o colega está lá em cima. Eu quero agradecer o convite da organização para poder compor aqui essa mesa redonda para esse debate. É sempre para mim um prazer poder falar um pouco dessa área que eu venho trabalhando já há algum tempo. Eu trabalho com física de partículas. Eu trabalho na colaboração chamada CMS, que é um dos experimentos que está fazendo coleta e análise de dados do LHC, que é o Large Hadron Collider. Próximo slide, por favor. Eu pensei, quando nós estávamos... Quando eu estava pensando o que eu viria aqui apresentar para vocês, eu me lembrei que eu trabalhei durante sete ou oito anos da minha vida em Glasgow. Glasgow, na Escócia, é a cidade onde o professor Lord Kelvin passou a maior parte do tempo dele na vida acadêmica dele. E ele tem uma frase que é atribuída a ele, que em 1900 ele teria dito que não há mais nada... Em 1900 não havia mais nada novo a ser descoberto na física. Bastaria apenas fazer medidas mais precisas. Três décadas depois, provavelmente, ele se arrependeria muito do que ele falou, porque a gente sabe de todo o advento da física quântica e da relatividade por aí afora. Hoje, nós, com todo o avanço teórico e experimental, não só na área de física de partículas, mas em outras áreas, nós sabemos que existem ainda várias questões, e é aqui, no caso de física de partículas, questões relacionadas aos componentes elementares da matéria que a gente ainda precisa encontrar as respostas. Próximo slide, por favor. Bom, eu vou apresentar aqui algumas dessas questões. Se a sua questão preferida não estiver mencionada aqui, por favor, não se decepcione. São muitas questões que nós temos. Eu vou só exemplificar com algumas. Próximo slide, por favor. Nós temos a questão da composição do que seria a matéria escura e a energia escura do universo. Então, se você olha esse diagrama aqui, ele tem a representação do que nós conhecemos ou não no universo. Nós sabemos que, de substâncias que compõem as galáxias, as estrelas, os objetos que nós vemos, isso corresponde a algo próximo de 4% do esperado da massa que se tem no universo. A gente sabe que existe uma porção do universo que nós atribuímos ao que nós chamamos de matéria escura, e existe uma porção maior ainda, em torno de 74%, que nós atribuímos ao que a gente chama de energia escura. Está relacionado a efeitos, a distorções que a gente vê no que a gente esperaria do funcionamento, da expansão do universo. E nós chamamos isso de escuro, matéria escura, energia escura, exatamente porque nós não sabemos o que é. Nós não conseguimos enxergar essas entidades. Próximo slide, por favor. Tem a questão também da matéria e da antimatéria. A gente sabe, na natureza, que, após o Big Bang, o esperado era que as quantidades iguais de matéria e antimatéria fossem produzidas. Se isso tivesse acontecido, provavelmente nós seríamos como se fossem fantasmas aqui. Nós seríamos feitos de fótons, porque matéria e matéria se aniquilando produz fótons. Mas a gente não observa isso. A gente observa que existe uma assimetria que ocorreu logo após o Big Bang, e, por algum motivo, a matéria ganhou a corrida contra a antimatéria. Essa corrida, na verdade, foi ganhando uma fração de um em um bilhão. Então, a diferença nessa simetria na produção de matéria e antimatéria é muito pequena. Um em um bilhão, aproximadamente. Mas é o suficiente para nós termos o mundo, o universo, como nós percebemos, funcionar da maneira como funciona. Próximo slide, por favor. E existe hoje uma questão que nos intriga muito na área de física de partículas. Nós temos um conjunto teórico que descreve as interações das partículas fundamentais. Nós chamamos isso de modelo padrão. O modelo padrão, ele engloba as descrições das interações fortes, que estão relacionadas às interações nucleares, as interações eletromagnéticas, que são bem familiares da gente, a interação de um elétron com um próton, por exemplo, ou de um elétron com outro elétron. As interações fracas, que estão muito associadas a efeitos ou fenômenos radioativos que a gente tem aí na natureza. E nós temos esse conjunto de partículas elementares, quarks, leptons e os bósons de interação, incluindo também esse cara aqui, que é o chamado bóson de Higgs. A interação gravitacional não é inclusa no modelo padrão, mas ela é parte das interações fundamentais que nós conhecemos da natureza. Porém, conforme a gente tem avançado na nossa compreensão experimental e teórica desse universo, do funcionamento, a gente sabe que o modelo padrão é muito eficiente para descrever os fenômenos que a gente observa. Só que ele não descreve tudo. Existem esses problemas que eu acabei de mencionar, por exemplo, a natureza da matéria escura, essas quebras de simetria que nós temos na natureza, que não são descritas apropriadamente pelo modelo padrão. Isso, então, implica que deve existir algo além do modelo padrão. Nós dizemos isso, física além do modelo padrão. Por exemplo, modelos baseados no que nós chamamos de supersimetria, ou extensões do modelo padrão e por aí afora. Então, essas questões fundamentais precisam ser respondidas. Próximo slide, por favor. Quando me pediram para falar dos próximos 20 anos, eu pensei, bom, se eu quero dar uma olhada para frente, é melhor eu saber de onde eu estou vindo. Se eu olhar 20 anos para trás, na linha do tempo, o foco da física de partículas girava muito em torno desses dois experimentos aqui. que o Fermilab, o Tevetron, que funcionava no Fermilab nos Estados Unidos, e o LEP, que é o antecessor do LHC no CERN. Ambos tinham vários objetivos científicos, mas parte mesmo da intenção deles era tentar descobrir o chamado bóson de Higgs, que seria a comprovação de que o mecanismo para atribuição de massa às partículas teria uma explicação que nós poderíamos compreender, que seria o modelo de Higgs. Próximo slide, por favor. Como que a gente faz física de partículas? Bom, a gente precisa de três ingredientes para fazer física de partículas. Nós precisamos de uma fonte dessas partículas, que ela pode ser uma fonte natural, como, por exemplo, os raios cósmicos. Ela pode ser uma fonte artificial, como são os aceleradores de partículas. Aqui você tem fotos aéreas do Tevatron, no Fermilab, e do Slack, do acelerador linear de elétron e pósitron. Próximo slide, por favor. Uma vez que você tem os feixes de partículas que vão produzir as interações, você precisa enxergar essas interações. Nós usamos o que nós chamamos de detetores de partículas. São como se fossem câmeras digitais. Isso aqui é uma foto de um dos que estão em funcionamento hoje em dia, chamado Compact Miosolenoide, onde eu trabalho. Eu não trabalho ali dentro. Ali dentro é cheio de radiação, você não quer chegar lá perto. Mas a gente opera essa máquina, que é um bicho de 26 metros de altura, não, 16 metros de altura por 26 metros de comprimento, pesa em torno de 13 mil toneladas. Tem próximo de 150 mil canais eletrônicos de leitura que a gente faz. Próximo slide, por favor. Uma vez que a gente coleta os dados de todos esses canais eletrônicos que eu mencionei aqui, se a gente gravasse essa informação em DVDs ou CDs, a gente produziria uma pilha de aproximadamente 20 quilômetros de altura de informação por ano. Para você ver a quantidade de dados que nós temos que utilizar. Para isso, então, nós desenvolvemos sistemas computacionais muito eficientes. A World Wide Web surgiu dessa maneira e hoje nós utilizamos um sistema que se chama Grid. Próximo slide, por favor. Isso é como a gente trabalha hoje em dia, mas como que a gente fará, então, no futuro? Bom, no futuro a gente vai desenvolver uma geração nova desses aceleradores, tanto circulares quanto lineares. Nós vamos ampliar o mapeamento que nós fazemos das fontes naturais que utilizam os raios cósmicos. Existem novas tecnologias sendo desenvolvidas nesse momento para melhorar a capacidade que a gente tem de detectar as partículas. E nós vamos também continuar desenvolvendo os computadores. A gente precisa cada vez mais e mais de computadores. Para você ter uma ideia, no LHC nós temos 40 milhões de colisões por segundo. 40 milhões de colisões por segundo. A gente tem que selecionar desse universo de colisões aquelas que são interessantes. A gente utiliza um sistema de seleção, um sistema de trigger, que nós chamamos. E isso depende muito dos computadores. Próximo slide, por favor. O que a gente espera, então, que virá nos próximos 20 anos? E, de novo, se não tiver mencionado o teu projeto, porque eu sei que tem alunos de doutorado aqui, que às vezes estão trabalhando um projeto que eu não vou listar aqui, mas só para te dar uma ideia das direções que o sistema está avançando. O LHC, que está em funcionamento agora, no momento, ele é esperado funcionar até 2030, 2035, no caso. A quantidade de dados que a gente espera coletar é dada em unidades que nós chamamos de Fentobars, inverso. É esperado a gente acumulir 3 mil dessas unidades. Nós estamos com aproximadamente 20 dessas unidades. Então, você vê que a gente está nem 1% ainda da quantidade esperada de dados que nós planejamos coletar com o LHC, a gente coletou ainda. Então, o pessoal fala assim, poxa, mas o LHC descobriu o bóson de Higgs e o que mais? Bom, nós descobrimos o bóson de Higgs com menos de 1% dos dados que nós planejamos coletar. Então, coisas novas provavelmente virão por aí. Para isso, a gente está desenvolvendo um sistema que nós chamamos de LHC de alta luminosidade, que vai pegar essas 40 milhões de colisões que eu falei para você e vai ampliar isso por um fator de até 10. Próximo slide, por favor. Existe um outro projeto um pouco mais futurístico que ainda não tem nem data definida, mas que seria construir uma outra geração de acelerador circular. O LHC, um dos parâmetros importantes dele é a energia de centro de massa que ele consegue atingir nas colisões, que é, no momento, nós estamos operando a 13 tera-eletron-volts. Esse novo acelerador, um super LHC, por exemplo, chegaria a 100 tera-eletron-volts. Então, estão se discutindo a possibilidade de se fazer esse projeto. Em paralelo, existe também bastante esforço e bastante tecnologia sendo desenvolvida para produzir o que eles chamam de International Linear Collider, que seria um acelerador linear de leptons para se explorar as propriedades do bóson de Higgs e de eventuais partículas novas que a gente descubra no LHC. Próximo slide, por favor. No campo de neutrinos, não sei se vocês acompanharam, mas teve uma notícia ontem, ou hoje, se não me engano, que iniciaram a construção de parte do túnel desse sistema que vai levar um feixe de neutrinos 1.300 quilômetros dentro da costa terrestre para ser detectado um detector que está bem aqui. Então, no Fermilab, eles produzem o feixe de neutrinos e isso vai ser detectado na Dakota do Sul, num laboratório que eles têm lá. Então, esse projeto está em andamento, tem plano de começar a coletar dados perto de 2026. E, olhando para o céu, a gente tem, por exemplo, projetos como o CTA, que vai estar procurando medir gamas, raios-gamas que vêm das fontes astronômicas, de altíssimas energias. E também tem data de previsão de começar perto de 2024. Próximo slide, por favor. Eu estou concluindo essa primeira parte, eu sei que deve ter várias questões aí, mas nós, na área de física de partículas, em 2017, nós continuamos expandindo a fronteira do conhecimento que nós temos, tanto no campo da física fundamental, por exemplo, a descoberta do Boson de Higgs, é um exemplo disso, mas também na área de aplicação tecnológica. Então, várias dessas tecnologias, eu não vou ter tempo de mencionar aqui, mas várias das tecnologias que a gente utiliza para construir os aceleradores, os detetores, os sistemas computacionais, isso se reverte em benefício para a sociedade. Então, isso tudo vai estar vindo aí no pipeline nos próximos 20 anos. Esse é o meu último slide. Passa só mais um aí, por favor, que eu acho que tem uma frasezinha do Isaac Newton que eu gosto. O Isaac Newton tem essa frase atribuída a ele também, que, what we know is a droplet, what we don't know is an ocean. Eu acho que é bem isso. O que a gente conhece é apenas uma gota, e o que nós ainda não conhecemos é um oceano. Tá bom? Eu paro por aqui. Obrigado. Obrigado, Arthur. A ideia é que cada um fale um pouco assim, e depois todos vão sentar aqui para vocês bombardeá-los. Você pode dirigir a pergunta a um palestrante ou a toda a mesa. Tá bom? Então, o próximo, o professor Fernando Mello, que vai falar sobre sistemas quantos, qubits, etc. João, eu posso mudar aqui embaixo os slides? Eu mudo aqui. Bom, boa noite, pessoal. Então, segundamente, eu agradeço o convite da comissão organizadora da escola. E é uma pergunta muito difícil, e acho que o Arthur acabou de colocar, como o Lord Kelvin, o Lord Kelvin se arrependeu depois de 30 anos, muito provavelmente, tudo o que a gente vai falar aqui, a gente vai se arrepender muito mais rapidamente. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar, então, assim como o Arthur, compartilhar algumas das ideias, e como eu vejo que o campo da área de informação quântica está se desenvolvendo, quais são as direções, quais são as perguntas que eu acho interessantes. Eu acho muito importante esse tipo de evento, apesar da dificuldade de pensar o que falar. Acho muito importante porque, bom, temos vários cientistas aqui, e é realmente importante que você tenha uma pergunta grande, que você trabalhe nessa pergunta grande, em direção a essa pergunta grande, porque é muito fácil se perder nas coisas do dia a dia e ficar, sei lá, fazendo coisas que talvez sejam só a onda, e, de repente, você se perde a direção que você quer trabalhar. Então, não esqueçam a grande pergunta que fez vocês começarem a fazer física ou, sei lá, qualquer outra ciência. Então, como eu falei, eu vou falar da informação quântica aqui. Bom, eu trabalho aqui no grupo de informação quântica do CBPF. Esse é o nosso grupo. Aqui atrás é o nosso equivalente do CERN, bastante mais modesto. Mas esse é o nosso computador quântico, de fato. Então, o grupo tem tanto a parte teórica quanto a parte experimental. Então, só para dar uma noção para vocês do que é a informação quântica, eu gosto muito dessa frase do John Prescott, que é um físico bastante renomado na área. Então, a ciência da informação quântica explora não a fronteira das pequenas distâncias da física de partículas, que falava o Arthur, ou a fronteira das longas distâncias da cosmologia, como vai falar o Martim, mas sim sistemas quânticos altamente complexos, mas, porém, não tão complexos quanto os que vai falar o Flávio. Então, essa aqui é a foto de um sistema, são 51 íons aprisionados, caso você nunca tenha visto um átomo. Então, essa é a foto, bom, aqui são 51 de fato, mas cada pontinho desse é um átomo, um íon que está aprisionado em uma cavidade óptica. E o que a gente faz, então, é estudar esses sistemas, a dinâmica desses sistemas, e tentar usá-los para algum processamento de informação. Então, o paradigma da informação quântica é a saída dos bits, como funcionam os computadores atuais, e evoluir, a evolução do bit, para o Q-bit, que não é zero ou um, como no caso dos computadores clássicos, mas pode ser uma superposição. Então, ele é zero e um, de certa forma, ao mesmo tempo. Então, essa é a versão quântica dos Q-bits, e com ele, a ideia é que a gente consiga construir um computador quântico. E por que a gente quer fazer isso? Então, aqui é um gráfico que mostra quanto tempo que a gente demora para fatorar um número de tamanho N. Então, aqui, nesse eixo é o tempo, e aqui é o tamanho do número que você quer fatorar. Então, nos computadores atuais, então, essa linha aqui, se você quer fatorar um número que tem da ordem, sei lá, de 500 dígitos, binário, você levaria da ordem de bilhões de anos. Enquanto com um computador quântico, você levaria alguns poucos segundos. Bom, essa é a projeção, de fato, a gente não tem um computador quântico ainda, mas essa é a ideia. E mesmo se você faz a projeção de como vão ser os computadores daqui a 30 anos, desculpa, era 30 anos, não 20, bom, ainda assim, o ganho que você tem é muito maior. Então, classicamente, o tempo que você precisa cresce exponencialmente, enquanto aqui, quânticamente, vai crescer só, de certa forma, linear. Então, por isso que teve um grande interesse na área de informação quântica, isso trouxe um grande incentivo, tanto financeiro quanto de pesquisadores, tentando, de alguma forma, utilizar a informação quântica para processamento. E também para entender a física em diversas outras questões, como eu vou mostrar. Então, só para que vocês tenham uma noção de como o campo está crescendo, então, é muito mais jovem, claramente, do que a física de partículas, mas a primeira vez que a palavra quebit foi usada em um artigo foi em 94, 95, e desde lá, isso aqui é o número de usos da palavra quebit nos artigos que são publicados no archive. Não sei se todo mundo conhece, mas archive é onde você coloca todos os artigos de forma livre. Então, archive é desse jeito que escreve, depois você pode dar uma gulgada e ver o que é. Então, você vê, você tem da ordem de 700 mil vezes a palavra foi usada, de 95 até 2015. Então, isso está crescendo drasticamente e só tende a continuar. Então, uma coisa que eu penso que é... Foi pedido para a gente falar da física daqui a 20 anos, mas, de fato, eu acho que a ciência, como um todo, está virando muito interdisciplinar. Então, a ideia de que a gente vai ter uma física bem definida, eu acho que talvez não seja tão verdadeira, mas a gente vai estar trabalhando em conjunto com diversas outras áreas, biologia, não sei. E, de fato, a informação quântica é assim. Já, desde o começo, ela já é uma connovação de várias áreas. A física, claramente, a matemática, mais e mais engenharia, como eu vou mostrar, a ciência da computação. E, agora, também, tem muitos biólogos, muitos químicos e até mesmo filósofos. Então, é uma área bastante rica em interdisciplinaridade. E, mais ainda, a gente também tem a parte aplicada. Então, não só a ciência básica, mas a gente também fica na superposição entre ciência básica e ciência aplicada. Então, eu vou falar algumas poucas questões que eu acho interessantes, mais na parte da ciência básica, e, depois, eu dou uma perspectiva de como anda a parte da ciência aplicada, mais das inovações. Então, a informação quântica, de certa forma, é um braço da mecânica quântica. É uma nova linguagem da mecânica quântica, onde a gente aprendeu muito sobre mecânica quântica. E esse braço tem se dividido em diversas outras áreas. mais pronunciadamente, na matéria condensada, na física estatística, na relatividade. Explicando, acho que o Múcio vai falar de estados da matéria em um dos próximos seminários dessa semana. Questões de transporte, termodinâmica quântica, e até mesmo em buracos negros. Então, para compartilhar com vocês algumas das questões que eu, particularmente, acho muito interessantes, e acho que vão ser questões que vão estar muito em voga nos próximos anos. Eu sou particularmente fã da questão da transição quântico clássico. Como que o mundo clássico emerge das leis da mecânica quântica? Essa transição quântico clássica. E, bom, um problema que está desde o início da formulação da mecânica quântica, que é o problema da medição quântica. Como que você mede esses temas? Como que da equação de Schrodinger sai um dos resultados? E também uma outra questão que está sendo bastante discutida hoje em dia e, possivelmente, a gente vai ter resultados muito interessantes muito em breve, é a termalização de sistemas quânticos fechados. Então, se você tem um sistema fechado, completamente isolado, como que o só dado que você tem a equação de Schrodinger, como que você obtém um estado térmico de uma parte do sistema? Então, essas são questões que estão sendo discutidas. e, bom, talvez indo bastante além da minha área, assim, além dos meus conhecimentos, mas tem questões muito interessantes que eu acho que, por exemplo, a gravitação quântica, né? Acho que esse é um dos pontos mais fundamentais, porque a gente não consegue juntar a gravitação com a quântica. Esse é um dos grandes problemas da física. E, justamente, agora começam a surgir, bom, talvez o Martim vá falar sobre buracos negros, mas começam a surgir esses problemas quando você chega no horizonte de eventos de um buraco negro, ali é justamente onde a gravitação e a mecânica quântica se tornam muito importantes. Então, é ali que é onde os problemas estão surgindo. Então, assim como, talvez, no 1900, quando a gente começou a ver problemas no entendimento da matéria, na radiação que a matéria emitia, e daí nasceu a quântica, agora está começando a... assim, acho que o português não correto, mas acho que o visual... Está começando a pipocar um monte de problema ali, que acho que vai levar, não sei se possivelmente a novas teorias, mas certamente ao novo entendimento. E, bom, tem outras questões que talvez estejam até conectadas com essa da gravitação quântica, que é a granularidade do espaço-tempo. Será que o espaço é realmente contínuo, indivisível? Ou será, e mesmo o tempo, será que o tempo é completamente indivisível? Ou será que ele tem um seu limite mínimo? A gente sabe que, para os níveis de energia, a gente tem um limite mínimo. Você sempre tem estados discretos, você pode ter estados discretos de energia. Então, será que para o espaço também é assim? Então, pulando para a parte aplicada, hoje em dia a gente tem uma grande competição, diferentes jogadores, pelo computador quântico. Quem vai conseguir fazer o computador quântico primeiro? Então, eu mostrei para vocês que quem conseguir fazer esse computador vai poder fatorar números-primos muito rapidamente e, com isso, quebrar toda a segurança da internet, que é a internet baseada hoje em dia. Então, tem um grande interesse econômico nesse, e também de segurança nacional, eu suponho. E só para mostrar alguns dados, esses dados estão na The Economist, mas é uma pesquisa feita pela McKinsey. Então, no mundo, em 2015, foi estimado de ter sido gasto 1 bilhão e 500 milhões de euros em tecnologias quânticas. E só os Estados Unidos gastou 360 milhões e a China 220 milhões. E essas são as diversas empresas que já hoje em dia financiam tecnologias quânticas. Então, a Google, a IBM, são os grandes jogadores nessa área. E se você não achou, o Brasil está aqui, com 11 milhões. Eu me pergunto para onde foram, porque eu não sei. Em 2015? Bom, não sei como foi contado isso. E, bom, continuando um pouco, você vê o número de patentes como cresce enormemente. De fato, hoje em dia, se você quer saber o que está acontecendo na área de mais novo, você, de fato, não olha o archive mais. Você olha o depósito de patentes. Você vê, os Estados Unidos têm colocado um número absurdo de patentes em computação quântica. E China e Estados Unidos competem muito fortemente na criptografia quântica, na comunicação quântica. E tem também a área de sensores quânticos. Se você quer fazer medidas mais precisas, talvez o Martim vá falar do LIGO, se você quer medir ondas gravitacionais, um dos jeitos é usar a informação quântica para fazer melhores sensores. E isso pode ser usado para diversas outras coisas. E, de fato, os chineses, muito recentemente, fizeram o primeiro teletransporte de informação quântica da Terra para um satélite. Isso aconteceu, tipo, foi alguns... um mês atrás, basicamente. Então, os chineses estão disparando nesse completamente. E, claro, que isso traz algumas questões interessantes para a área também sobre a publicidade se os dados são públicos ou não. Então, tem muitas coisas, como eu falei, que hoje em dia já não aparecem mais no arcaio. Então, se você quer saber o que está acontecendo, você tem que olhar o depósito de patente. E, claro, que não é tão fácil de ler uma patente. Então, os meus chutes. Física daqui a 20 anos. Eu sou péssimo no futebol. Então, bom, o que a gente vai estar pesquisando? Eu acho que gravitação quântica, como eu falei, vai ser... Claro que tem muita gente que já pesquisa isso, mas eu acho que vai ser uma das grandes questões que a gente vai estar atacando frontalmente. Porque os problemas já começam a aparecer, tem muita gente de diversas áreas tentando atacar esse problema. E, para isso, a gente vai precisar entender muito bem a mecânica quântica. Essa transição clássica quântica, eu acho que vai ser fundamental para atacar esse problema. Bom, como a gente vai estar fazendo? Eu acho que, certamente, comunicação quântica, para mim, vai ser uma coisa estabelecida daqui a 20 anos. A gente vai estar fazendo comunicação segura, usando... Segura, desculpa. Usando métodos da informação quântica, votando com... Isso já, de fato, acontece na... Acho que foi em Viena que fizeram uma eleição toda baseada com segurança quântica. Vamos ter computadores quânticos, que, de repente, pode ajudar aí o Arthur e outras pessoas. Mas computadores quânticos dedicados. Acho que a gente não vai ter um desses que está aqui, que todo mundo vai ter um na mochila. Mas acho que o que a gente vai ter vão ser computadores feitos com um propósito específico, para resolver algumas questões que vão estar, muito provavelmente, na mão de empresas como a Google ou a IBM. Você vai mandar um programa para lá para eles resolverem e depois te darem a resposta. E, mais e mais, eu acho, eu vejo a ciência bastante interdisciplinar. Agora, a última questão é por quem que vai estar sendo feito. E, bom, nós vimos que, os grandes jogadores, pelo menos nessa área, são China e Estados Unidos. Então, o que eu quero, para finalizar, é deixar vocês com uma frase do Guido Beck, que eu vejo todo dia quando eu vou tomar café, que está na salinha do café. Eu vou muito lá. Então, o que diz, a nossa juventude, vocês, não terá vida fácil e terá que lutar para evitar, para evitar erros fundamentais e contribuir para a formação de uma nova tradição. O Guido Beck foi um físico de origem alemã, judeu-alemã, que fugiu do nazismo e foi muito importante para a física da América Latina, especialmente aqui do CBPF, ele trabalhou muito tempo aqui no CBPF. Então, eu espero que vocês consigam corrigir esses erros, no sentido de que, bom, a gente, consiga corrigir esses erros, no sentido que, acho que só quando o pensamento científico estiver com todo mundo, que a gente conseguir pensar de uma forma científica, seja, não estou falando de ciências duras, física, matemática, mas ciência, de uma forma geral, fazer um pensamento lógico, encadeado, só aí que a gente vai corrigir esses problemas e terminar com essa, com todas as, bom, minimizar as injustiças sociais e fazer uma ciência de alto nível. Então, acho que seria bom vocês darem uma olhadinha ali. Então, acho que é só isso que eu tenho que falar. Agora nós teremos o Flávio Garcia, da área de magnetismo, nanomagnetismo. E ele vai falar, não vai mostrar nada. Eu só vou usar aqui o meu computador para me guiar aqui, que tem as anotações. Alô? Bom, boa noite. Eu sou o Flávio Garcia, eu queria agradecer ao Fernando pelo convite, ao Tião, cadê ele? Ah, está aqui. Ao Tião, principalmente pelo convite. Então, eu trabalho com física experimental e eu acho que o pedido que me foi feito foi para falar o que se espera da física matéria condensada, em particular, experimental daqui a 20 anos. Bom, eu vou falar sobre o que a gente espera no mundo, porque no Brasil, com os cortes e essa questão toda, sei lá, não vejo muito o que vai acontecer, é muito incerto. Mas, bom, a física experimental, a física da matéria condensada, de modo geral, ela, no mundo como um todo, até então, ela vem sendo pautada, guiada por grandes questões relacionadas a interesses da sociedade como um todo. por exemplo, hoje, questões atuais, que vão ser questões também daqui a 20 anos, com certeza, talvez até mais, de forma mais acentuada, grandes questões da nossa sociedade mesmo, eu diria que são questões relacionadas a meio ambiente, questões relacionadas a física médica, medicina, esse tipo de coisa, questões relacionadas a geração de energia, geração de energia limpa, novas formas de gerar energia, e questões relacionadas a informação, que tem um pouco a ver com o que o Fernando falou, que tem um pouco a ver com o que o Arthur falou, e certamente vai ter a ver com o que o Martim falou. essa coisa da informação é uma coisa que cada dia que passa é mais sensível a todos nós, a gente tem cada vez mais necessidade de armazenar mais dados, tratar os dados de forma mais eficiente, mais rápida. Todas essas questões da sociedade acabam gerando uma demanda por física básica. Como é que se dá essa demanda? Não de forma direta, mas um pouco como o Fernando mostrou no slide aqui. Então, na medida em que o governo da China ou dos Estados Unidos bota milhões de dólares, milhões de euros, de iens e de sei lá o quê, para se estudar informação quântica, porque ele vê interesse estratégico naquela área, vai ter um monte de cientista pelo mundo afora, principalmente nos centros de pesquisa, que é o papel um pouco dos centros de pesquisa é esse, tornar uma política nacional de ciência viável, eles vão estar trabalhando nesse tema. então eu vejo que isso acontece hoje e vai continuar nos próximos 20 anos com certeza e cada vez mais de forma acentuada, um direcionamento de verbas para que nós estejamos fazendo física fundamental, física básica, pautado muito nesses interesses da sociedade. então eu colocaria esses quatro grandes interesses, medicina, saúde, questões relacionadas à saúde, ao meio ambiente, energia e informação via financiamento massivo nessas áreas, que daria um grande incentivo à realização de física básica no mundo afora. Bom, da física básica, aí surgem várias coisas, várias alternativas interessantes. Uma delas é a nanociência e a outra coisa muito interessante, que é fundamental para que novas fronteiras sejam atingidas e ultrapassadas seria a instrumentação científica, principalmente nessa área de matéria condensada e experimental. Bom, mas isso também foi a mesma, o Arthur e o Fernando falaram coisas similares a essa. Quando você quer fazer novos experimentos lá no LHCB, não tem jeito, a gente tem que desenvolver novas tecnologias, tem que ir à frente, tem que botar essas fronteiras que nós temos hoje um pouquinho para frente. Quando a gente quer fazer novos computadores com outra tecnologia, não adianta, a gente tem que investir muito, muito em instrumentação científica. Então, instrumentação científica, a pesquisa básica, a teoria que é feita por trás disso, depois tem que ter uma comprovação experimental óbvia, e isso faz com que a informação, a instrumentação científica seja a palavra chave, o elemento chave. Então, eu vejo a instrumentação científica dividida em duas áreas. Então, você vai ter equipamentos que são construídos para resolver problemas específicos, por exemplo, sei lá, a gente, hoje em dia, um tema que é muito interessante, que eu acho que o Múcio vai tocar no seminário que ele vai dar na quinta-feira, quinta-feira, que é a coisa dos isolantes topológicos, por exemplo, não tem jeito, a gente tem que desenvolver instrumentação nova, tem que ir além do que se tem hoje em dia para se ter isso. Mas vão ser coisas muito específicas para resolver problemas específicos. Então, isso vai ter que ser feito com muito mais intensidade que vem sendo feito. e, em outra parte, vai ser, eu vejo de forma muito positiva e muito interessante, a construção e a elaboração de laboratórios multiusuários. Então, a gente vai ter centrais analíticas no mundo afora, onde você vai lá e vai poder fazer as medidas que são as medidas mais triviais, que não requeram muita especificidade. laboratórios multiusuários e esses laboratórios multiusuários têm dois tipos, os mais comerciais, então, você compra microscópios eletrônicos, você compra aparelhos para medir magnetização, aparelhos para RMN, por exemplo, ressonância magnética nuclear, são aparelhos comerciais que você bota lá e você disponibiliza isso para a sociedade como um todo. Em outra parte, são as as grandes facilidades, como é o caso do LHC, como é o caso do LIB, e como é o caso de vários síncrotrons que existem no mundo, vários free electron lasers, por exemplo. Então, são grandes máquinas que, na física da matéria condensada, o interesse fica nessas máquinas, que são os síncrotrons, nêutrons também, então, eu vejo o futuro em 20 anos um pouco investindo, ao invés da gente investir em pequenos laboratórios, em pequenos projetos, se investir em grandes laboratórios que permitam que várias pessoas possam ir lá, tenham acesso de forma análoga, como acontece em física de partículas ou em gravitação também, e você tire conjuntos de dados com alta precisão, com alta sensibilidade, com bastante acurácia. Então, na minha área, eu trabalho com nanomagnetismo, é com isso que eu venho trabalhando faz um bom tempo aí. Embora sejam jovens que deveriam falar, eu não estou tão jovem assim, nem sei o que vai ser de mim daqui a 20 anos, mas, bom, vou continuar. Aqui, então, na minha área, por exemplo, essa demanda no nanomagnetismo, a gente procura sempre fazer coisas cada vez menores, por exemplo, para armazenamento de informação, HD de computador, é um exemplo, leitura de informação também em HD de computador. Então, o que a gente quer? A gente quer poder armazenar em uma densidade cada vez maior e em uma velocidade cada vez maior. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente procura estender os limites de aplicabilidade de determinado fenômeno possa ir um pouquinho além, em termos de tamanho e em termos de leitura. Ou seja, é muito importante a gente poder entender como se comporta, como é o comportamento magnético de um determinado material, de uma determinada ilha, de um determinado nanossistema, em altas velocidades e pequenos tamanhos laterais. Então, é um pouco isso que a gente procura. E por isso que é importante que se tenha altos equipamentos muito caros, muito sofisticados, com grande performance, que estejam localizados em lugares que todo mundo tem acesso. E isso dá a vez aos síncrotrons, às grandes facilities. aqui no Brasil, em particular, nós temos um síncrotron em Campinas, o LNLS, e está sendo, atualmente, construindo uma segunda versão do LNLS, que vai ser um síncrotron um dos melhores do mundo, se não o melhor, em muitos aspectos, muitos parâmetros da máquina, ele vai ser o melhor do mundo. E a expectativa é que em dois anos, dois anos e meio, ele esteja disponível aos usuários e vai permitir que algumas dessas perguntas que nós temos em magnetismo, por exemplo, sejam sanadas, sejam respondidas. Só indo um pouquinho além, em cada uma daquelas quatro demandas da sociedade em relação à física, em relação à ciência que tem que ser feita, então, como eu falei, primeiro, é o meio ambiente, então, o meio ambiente envolve um esforço grande na busca de novos catalisadores, de separadores materiais para despoluir, tem muita coisa de interdisciplinaridade com o biomagnetismo também, e sempre a busca por novos materiais, com novas propriedades físicas, químicas, biológicas e por aí vai. Na parte da informação, que é a parte que eu tenho mais contato, mais acesso, que eu conheço melhor, eu teria o nanomagnetismo, aí uma área emergente do nanomagnetismo é a espintrônica, tem todos esses problemas de topologia, então, são esquirme, uns vórtices, sistema, isolantes topológicos e por aí vai, semicondutores, a gente sempre busca melhorar e tentar adequar a tecnologia que se tem hoje, que é a eletrônica, que é baseada em semicondutor, e uma nova tecnologia, que seria mais ali a magnetismo a semicondutores, bom, tem informação quântica, óbvio, a ótica, informação quântica com a ótica, teletransporte, todas essas coisas que o Fernando já comentou, supercondutividade, lógico, continua um tema em voga e sem dúvida nenhuma vai continuar, materiais multiferróicos, entre outros. na parte da física médica existem várias alternativas de tratamento e de diagnóstico que sejam eles criados a partir do conhecimento fundamental da matéria ou sejam eles pensados a partir de tecnologia e instrumentação científica que foi desenvolvido. Um exemplo que se você olha para trás é muito óbvio ou é a mesma ressonância ferromagnética que o Fernando mostrou, hoje em dia o objetivo dela era estudar um aspecto fundamental a ressonância ferromagnética do núcleo e hoje em dia a gente usa isso para fazer diagnóstico de ressonância imagem por ressonância ferromagnética nuclear ressonância magnética nuclear não ferromagnética magnética nuclear além disso existem estudos fundamentais e um pouco mais aplicados para também tratamentos mais pontuais mais target assim mais precisos assim então seria drug delivery por exemplo onde você botaria numa nanopartícula remédio e você leva até o órgão que está precisando receber aquele medicamento e ali você libera aquela droga de forma controlada então isso permitiria que você fizesse tratamentos mais pontuais de forma mais menos invasiva e mais mitigaria efeitos colaterais por exemplo então dentre essas coisas tem drug delivery hipertermia e outras questões bom aí tem a energia que seriam aí tem várias coisas óbvio a lista que eu tenho aqui não é exaustiva mas obviamente a supercondutividade também é um tema que procura afetar energia transmissão de energia metamateriais também semicondutores de energia nuclear células combustíveis entre outras coisas bom o que eu tinha para falar é um pouco isso então eu vejo a física daqui para frente não muito diferente do que ela vem sendo agora mas com uma necessidade muito grande de investimento em equipamentos grandes large facilities para que todo mundo tenha acesso e ao invés do investimento pulverizado onde você tem laboratórios fazendo pequenas coisas você tem um grande laboratório que faça muitas coisas e outros laboratórios de uso multi-usuário então é um pouco isso que eu gostaria de dizer ok teremos agora então o Martin Mactler que vai falar sobre cosmologia lentes gravitacionais buracos negros muito obrigado boa tarde boa noite a todos queria agradecer o convite e obviamente primeiramente fora Temer felizmente eu vou falar sobre o futuro da física e não da física no Brasil então não vou mais tocar nesse assunto pela minha lucidez bom felizmente eu sou quarto então acho que meus colegas já falaram um pouco que quase tudo mas ainda assim apesar de a gente ser em ordem alfabética a gente começou pelo extremamente pequeno que é a física de partículas foi para um mundo um pouco mais microscópico mas na escala mais terrestre e agora a gente vai para a cosmologia que é a física das grandes escalas de tempo de espaço mas que tem uma conexão muito profunda também com a física de partículas a cosmologia a gente já falou também sobre interdisciplinaridade a física toda é interdisciplinar mas a cosmologia em particular é uma ciência extremamente interdisciplinar que cada vez mais tem ficado interdisciplinar hoje envolve muita física de partículas muita astrofísica e também computação como todos falaram e grandes experimentos grandes detetores para poder observar o universo como disse o Landau fazer previsões é difícil ainda mais quando se trata de futuro se foi o Landau que falou isso eu não sei porque sempre dizem que alguém falou a gente não sabe quem falou mas a frase é uma grande verdade prever o futuro é muito difícil sempre que tem um terremoto tem um vidente que falou que aquele terremoto ia acontecer mas ele sempre fala depois que ele falou que o terremoto ia acontecer então realmente pós dizer o passado é fácil prever o futuro é difícil e como já foi falado a minha tática vai ser parecida a que o Arthur falou eu vou olhar para os 20 anos da física na cosmologia olhando para os 20 anos que se passaram para ter uma ideia de o que são as grandes questões o que a gente esperava há 20 anos e o que aconteceu para ver se a gente tira alguma lição disso daí e assim coincide com que há 20 anos atrás eu estava entrando no doutorado então assim minha vida como carreira de pesquisador em físico começou exatamente há 20 anos então está muito muito marcado para mim o que aconteceu nesse intervalo de tempo e só para ter uma ideia de vocês aqui quem tem alguma conexão com a física estudante de física mestrado graduação quem é realmente público livre quem é da física está bom obrigado a todos por virem mas só para ter uma ideia se eu falar muon a maioria das pessoas vai entender se eu falar a palavra muon só para ter uma ideia a primeira coisa que aconteceu no meu doutorado que marcou muito foi o seguinte existiam grandes problemas da física eu lembro muito do Constantino Sales dando um curso aqui acho que não foi em 98 falando olha um dos grandes problemas da física é o problema dos neutrinos solares nós recebemos aqui na Terra um terço do que a gente deveria medir de neutrinos e tem alguma coisa muito esquisita nisso e esse era um problema digamos da física que ocorria há vários anos e cuja solução não era óbvia obviamente a física de partículas o modelo padrão da física de partículas que é um modelo extremamente bem sucedido descrever quase tudo que a gente sabe de física de partículas hoje inclusive a previsão do Higgs como o Arthur falou dizia que os neutrinos não tem massa mas se os neutrinos tivessem massa poderia acontecer do neutrino oscilar e trocar de sabor então o que venha produzido como neutrino do elétron acaba vindo como neutrino do moon ou neutrino do tau e para quem viu mecânica quântica isso é algo muito básico muito fundamental é muito simples os altos estados de sabor não são o mesmo que os altos estados de energia então a Hamiltonina na equação de Schrodinger você vai escrever ela em energia mas se você escrever como sabor então ela vai ser não diagonal e isso oscila é muito simples conceitualmente mas então a descoberta de oscilação de neutrinos foi uma coisa fantástica algo que claro que existiam modelos que previam mas era bastante inesperada e matou resolveu de vez uma das grandes questões da física que era o problema do neutrino solar então está aí um exemplo de uma descoberta semi-esperada um problema que existia e que a solução foi mais ou menos não padrão uma outra coisa que surgiu quando eu estava no doutorado então há 20 anos atrás também foi a descoberta da energia escura também existia uma grande questão existiam várias grandes questões na cosmologia uma delas era a idade do universo o problema da idade do universo o que significa isso sempre lembro do meu avô me perguntando isso como é que está aquele problema que a idade das estrelas mais velhas a gente acredita que entende muito bem a evolução estelar então você pode datar uma estrela a idade das estrelas mais velhas era maior que a idade do universo tem algum paradoxo aí então isso era um problema da cosmologia entre vários outros e através de pesquisas que não visavam descobrir o que eu vou falar agora mas essas pesquisas a ideia era você medir a taxa de expansão do universo e medir a composição do universo uma das grandes questões na época era a questão da matéria escura quanta matéria escura haveria e um projeto que estava medindo isso usando supernovas nos primeiros análises de dados davam que o universo não tinha matéria era um pouco esquisito e a solução para isso foi colocar um ingrediente muito esquisito que hoje é conhecido como energia escura o qual pelos estudos atuais compõe cerca de 70% da densidade de matéria e energia do universo mas foi uma evidência experimental de que existia essa componente que faz o universo acelerar e essa aceleração do universo explica o problema da idade do universo então nós resolvemos um problema de certa forma mas criamos outro um bocado maior que é o problema da energia escura hoje então como eu falei você tem ainda o problema da matéria escura a gente não sabe de que ela é feita vou falar um pouquinho mais disso e a gente tem um novo problema que é o problema da energia escura mas está aí um caminho de descobertas só para a gente ter uma ideia como era a cosmologia só 20 anos atrás eu sei que para vocês 20 anos atrás não é tão só quando a gente vai ficando velho 20 anos parece pouco mas vamos dizer assim na história da cosmologia aconteceu uma coisa uma transição muito drástica muito dramática 20 anos atrás que foi o início de uma era chamada cosmologia de precisão quando eu entrei no doutorado a taxa de expansão do universo era entre 50 e 100 quilômetros por segundo por megaparça não importa unidade o importante é que era entre 50 e 100 tinha um erro de 100% essa era o que a gente conhecia da taxa de expansão do universo a densidade de matéria do universo estava entre ponto 1 e 1 numa certa unidade lá que não importa mas também é um fator 10 a gente não sabia de um fator 10 a ignorância era muito grande a gente tinha levantamentos com posição de galáxias de alguns milhares de galáxias hoje em dia eu mostrei um gráfico de manhã por exemplo que a gente conhece essa taxa de expansão com a precisão de 1% a gente mede hoje a densidade de energia do universo também com precisão de cerca de 1% embora a gente não saiba o que é e a gente tem medidas das posições de 300 milhões de galáxias a gente tem um número de milhares de supernovas então a cosmologia hoje virou uma coisa que está totalmente transbordada por dados o problema hoje não é tanto ter um dado mas é saber tratar esse dado direito e aí eu só vou falar uma coisa assim um pouco mais técnica porque é muito importante que é a questão dos erros estatísticos a cosmologia ficou bonita e difícil ao mesmo tempo porque não dá mais para fazer uma continha assim rapidinho fácil uma continha analítica dessas que a gente faz no papel ou no computador fácil e tentar comparar com o dado observacional a gente tem que levar em conta uma modelagem bastante detalhada dos sistemas então isso aí torna a coisa muito divertida mas também complexa e muitas vezes o tratamento desses erros não é feito de forma adequada mas vamos sair da tecnicalidade então só para falar duas coisas assim de quase 20 anos atrás 10 anos atrás aconteceram várias coisas fundamentais também a gente conseguiu entender ainda 20 anos atrás como é que essa estrutura toda do universo existe a gente falava o universo é homogêneo e isotrópico o universo teve um momento extremamente quente e homogêneo e isotrópico como é que tem essa estrutura como é que tem galáxias como é que tem estrutura em grande escala como é que se formou tudo isso se o universo é homogêneo e isotrópico a gente pôde observar em extremo detalhe há poucos anos com o satélite Planck com mais detalhe ainda as pequenas variações de temperatura de pequenas mudanças que correspondem a pequenas diferenças de densidade a 14 bilhões de anos no universo então a gente tem uma espécie de mapa e a cosmologia tem essa coisa divertida que ela é uma máquina do tempo porque quando a gente olha mais em distância a gente olha mais no passado se você olha para o sol você vê o sol como ele era 8 minutos atrás quanto mais a gente observa distante mais a gente vê no passado e a cosmologia é uma máquina do tempo que permite por exemplo ver essas flutuações de temperatura no universo a 14 bilhões de anos e entender como é que elas evoluíram até hoje em dia então a gente chegou nessa era chamada era da cosmologia de precisão a gente tem um volume enorme de dados que envolvem observações desde onda de rádio até raio-x com telescópios com satélites e como já foi mencionado por meus colegas a questão da instrumentação é absolutamente fundamental o conhecimento que a gente ganhou do universo tanto a energia escura quanto a oscilação de neutrinos e como qualquer outra coisa de cosmologia não veio de você pegar um telescópio caseiro e apontar para o céu ou de fazer uma conta no seu computador veio com desenvolvimento instrumental há alguns anos o prêmio Nobel foi para fibra ótica e foi para CCDs são dois tipos de tecnologias amplamente usadas em astronomia e o tempo todo a gente está desenvolvendo tecnologia e precisa dessa tecnologia precisa de grandes instrumentos grandes facilidades grandes levantamentos mas hoje então a abundância de dados não é a abundância de dados é o problema do ponto de vista de tratamento estatístico a falta de dados não é mais o nosso problema uma coisa que eu acho impressionante eu sou uma pessoa muito cética e toda vez que eu vi um fenômeno alguma previsão teórica para o futuro isso nunca vai ser medido isso aqui nunca vai ser medido tudo que eu vi de previsão teórica que ia ser medida foi medido eu lembro sempre do Einstein porque o Einstein fez a primeira conta de uma lente gravitacional e ele fez a conta e publicou e está lá publicado isso não tem muita importância porque jamais vai ser medido hoje qualquer fenômeno de lente gravitacional já foi medido a deflexão da luz por uma outra estrela imagens múltiplas de uma supernova previsões no sentido da palavra mesmo a gente em física a gente gosta de fazer não só de tentar descrever algum fenômeno explicar entre aspas algum fenômeno a gente gosta de fazer uma previsão a melhor forma de testar uma teoria é você fazer uma previsão e depois a posteriori verificar se ela se a previsão se verificou ou não tem uma previsão da cosmologia que é o chamado espectro da radiação córdica de fundo que é uma não vamos nos importar agora com o que que significa mas só com o gráfico que é uma função assim isso é uma curva extremamente detalhada cheia de ondinhas e com uma forma muito peculiar isso aí foi previsto também há 20 anos atrás e depois da previsão foi obtida exatamente essa curva olhando as flutuações de temperatura na radiação córdica de fundo hoje a gente tem explode uma supernova eu tenho um modelo que se essa supernova está numa lente gravitacional ela vai aparecer em outro momento e ela foi observada novamente em outro momento então a força da física é poder fazer previsões e verificar o Higgs era uma previsão teórica que também foi foi medido bem recentemente além do Higgs eu queria mencionar um outro que para mim esse foi o mais marcante vocês tem muita sorte que eu não estou falando de ondas gravitacionais mas agora não é o assunto se não eu começar a chorar porque cada vez que eu falo eu literalmente choro é uma coisa incrível mas Martinho olha só qual é a graça onda gravitacional é uma previsão da idade geral está aí há séculos e a teoria da idade geral é a teoria mais bem sucedida da gravitação o que tem de mais é difícil descrever o que tem de mais mas o fato é que era uma coisa aguardada mais de 30 anos de investimento de trabalho de pessoas de equipamentos de tecnologia como foi mencionado de modelos teóricos entender aquela curvinha que ficou famosa do blurb lá da coalescência dos dois buracos negros na detecção de onda gravitacional obter aquela curvinha é um desafio incrível do ponto de vista computacional do ponto de vista teórico de modernização da relatividade geral e é uma questão incrível do ponto de vista tecnológico do que é um instrumento então a onda gravitacional para mim é a coisa mais absolutamente fundamental que aconteceu nesses 20 anos isso é apenas o começo o Galileu quando fez a revolução na astronomia ele olhou com o olho o detetor dele era o olho ele via fótons através de um instrumento que aumentava o número de fótons cada vez que a gente olhou um novo comprimento de onda ondas de rádio por exemplo descobriu com as áreas raio-x fenômenos altamente energéticos desculpa pulsares em onda de rádio quasares em raio-x e por aí vai cada nova janelinha que a gente viu do espectro eletromagnético descobriu-se fenômenos inteiramente novos que não eram esperados quando a gente olha em partículas a gente recebe partículas energéticas carregadas não só fótons a gente descobriu coisas muito novas mas são sempre as partículas do modelo padrão como foi levantado pelo Arthur a gravitação está lá separada nesse cantinho e pela primeira vez a gente tem acesso a informação do universo vi um novo mediador que é a onda gravitacional que nem é do modelo padrão de física de partículas nem fótons então o que a gente pode esperar vir do futuro dessa área é absolutamente incrível então assim a gente está num momento muito especial que é esse momento da detecção das ondas gravitacionais é o começo de uma abertura de uma janelinha a gente já começa a falar de usar não só a detecção mas inferir uma série de propriedades a partir das ondas gravitacionais claro testes da teoria da realidade geral propriedades astrofísicas porque que tem esses buracos negros de massa da ordem de 30 massas solares é uma população que não era esperada e por aí vai e os detetores vão aumentar claro a sensibilidade vai ter um detetor operando na Europa a gente vai ter uma direcionabilidade e aí se abre uma janela um campo completamente novo que é o campo das ondas gravitacionais bom para concluir vamos fazer algumas projeções a futuro eu acho assim eu vou dividir em três o que é o previsível e aí vocês eu teria confiança em afirmar o que é o possível e o que é o novo o novo eu não tenho a menor ideia senão eu falaria o novo é imprevisível então como eu tentei mostrar ao longo dessa história da cosmologia mas é ao longo da história da física a gente descobriu coisas que buscava a gente queria detectar e detectou coisas que a gente eram possibilidades teóricas e que acabaram se mostrando reais coisas que a gente não tinha a menor ideia e detectou então essas terceiras eu não vou falar nada mas o que a gente pode dizer com total tranquilidade é que a precisão dos experimentos em cosmologia vai continuar aumentando não se vê limite para isso novos experimentos de radiação córdica de fundo olhando o universo em mais detalhes na polarização da radiação córdica de fundo medindo galáxias distantes o efeito da distorção das galáxias pelo campo gravitacional que é o efeito de lente gravitacional medindo o desvio para o vermelho que é a posição dessas galáxias isso aí está tudo no horizonte muito claro muito óbvio grandes projetos grandes levantamentos que cada vez mais vão aumentando a qualidade dos dados e no meio do caminho encontram coisas completamente imprevisíveis a maior descoberta do low digital sky survey por exemplo não era nada do que estava previsto no projeto e tem a ver com a energia escura também então ao melhorar os instrumentos a gente não só busca aquilo que a gente quer descobrir mas acha coisas novas pelo caminho mas como o Fernando falou é importante ter um norte olhar para grandes questões então uma questão é essa quer dizer é a melhora da precisão para medir melhor a energia escura qual é a mudança dela qual é o comportamento dela por enquanto a gente na verdade aprendeu muito pouco sobre isso no campo do possível uma área que tem sido extremamente quente não há 10 anos não há 20 anos mas há 5 anos há 2 anos agora uma área que tem tido uma efervescência enorme é a área de matéria escura aquela que foi descoberta na década de 30 1930 hoje a gente tem inúmeros experimentos em laboratório buscando detectar matéria escura há 20 anos não tinha nenhum hoje a gente tem dezenas de experimentos tentando detectar matéria escura por suas interações no laboratório a gente começa a ter evidências não só da existência dela mas de propriedade de partícula dela qual é a massa se ela tem autointeração se ela se aniquila através de observações astronômicas então existe uma esperança muito grande da comunidade eu não vou afirmar mas que nos próximos 20 anos a gente vai poder descobrir o que de fato é a matéria escura seria certamente uma das maiores descobertas da história da humanidade e uma outra questão premente hoje se por um lado a energia escura nós não avançamos muito tudo é consistente com o universo ter uma constante cosmológica um númerozinho nas equações de Einstein que o próprio Einstein falou resolve todos os problemas ou o que alguns experimentos vêm apontando tem algumas indicações é que pode ser que a gravidade tem que ser modificada a realidade de Einstein deixa de valer em agosto vai ter um press release do Dark Energy Survey que é um projeto observacional desses grandes com uma nova medida de precisão a partir de lentes gravitacionais comparada com a medida do Planck e pode dar uma pequena indicação desse tipo de novidade como a gente tem visto sempre em geral a descoberta vem de pequenas indicações e a significância disso vai aumentando então é possível também nesse horizonte de possibilidades a gente encontrar evidências de modificações da gravidade agora o mais importante é o novo é aquilo que a gente não sabe não existe nesses 20 anos que eu acompanhei nenhuma evidência de nada que está parando no sentido de descoberta não tem um limite o limite cada vez tem mais experimentos no horizonte isso não vai parar e vocês vocês que estão aí vão ser os próximos a dar esses grandes passos não só a pensar nas grandes questões que isso é fundamental como foi falado aqui é o nosso norte a gente às vezes se perde nas pequenas contas nos experimentos nas coisas necessárias que são fundamentais mas é fácil a gente ficar perdido nisso e esquecer qual é o nosso horizonte então vocês vão não só trabalhar olhando para as grandes questões mas desenvolver quais são as novas questões do futuro e quais são as novas descobertas que vocês vão encontrar por aí obrigado agora eu convidaria os membros para sentarem aqui gostaria de registrar a presença do diretor do CBPF professor Ronald Scheller estava viajando acabou de chegar um momento ele foi o idealizador dessa mesa redonda então agora vou abrir as perguntas para a plateia a primeira pergunta vai ser do nosso diretor gostaria de lembrar aos senhores que todas as perguntas todas as colocações são válidas não se intimidem e podem fazer todas as perguntas que vocês desejarem se a mesa conseguir responder muito bem se não fica assim então o professor Ronald Scheller sim outra coisa todos tem que falar no microfone porque estamos gravando isso aqui para posteridade então tudo tem que ser gravado aqui bom boa noite a todos uma das vantagens de você ter não 20 anos mas 40 anos desde o doutorado é que você é capaz de fazer previsões com bastante rigor e eu posso fazer uma previsão muito precisa sobre os próximos 20 anos tudo o que eles disseram está errado essa única previsão que a gente pode fazer com precisão quer dizer é curioso quando você olha na perspectiva da gente quer dizer o Martim comentou sobre radiação de escuro eu me lembro de ainda no doutorado tinham dois pontos os aviões o dois que eram aviões espiões que passavam em cima na União Soviética mas de vez em quando mediam também a radiação mas dois pontos eram suficientes para você pegar e intuir que talvez tivesse uma radiação de fundo com um pouco mais precisão hoje em dia você é capaz de medir isso com uma grande precisão a outra coisa também que é curioso quer dizer se você pegar o tema de mecânica quântica por exemplo quando eu estava no doutorado era totalmente relevante era uma coisa tinha um pequeno conjunto lá de hippies que ficavam puxando fuma não posso falar isso em público mas a verdade é essa e foram eles que causaram uma transição e de repente hoje essa evidência veio em função disso de gente que era completamente fora da física tradicional eu estou dizendo isso só para chamar a atenção de que nós temos um grande filósofo brasileiro chamado Zeca Pagodinho e vocês deviam sempre seguir a máxima dele deixa a vida me levar porque eu acho que os problemas que vão ser relevantes no futuro são difíceis de se mapear agora mas eu gostaria de botar uma questão para vocês da mesa quando eu estava fazendo doutorado você queria fazer um programa de computador tinha aqueles cartões então você levava um programa era uma caixa de cartões desse tamanho se escorregasse caísse quer dizer um ano de trabalho ia pelo Beleléu e hoje bom e naquela época também me lembro que quando você se formava no segundo grau o seu pai se tivesse algum dinheiro te dava uma enciclopédia britânica era um negócio fantástico hoje você tem aqui muito mais do que a enciclopédia britânica agora ao longo desses últimos anos principalmente os últimos anos a evolução de inteligência artificial tem sido bastante acelerada eu estive na casa de um amigo há poucos dias atrás e tem um acho que a Google ou a Amazon inventou uma coisa chamada Alexa não sei se alguém de vocês já viu isso Alexa acende a luz tem que falar inglês porque só entende inglês ainda é meio burro aí você você diz Alexa você é uma besta aí ela responde não entendi o que você está dizendo pode repetir e controla você controla a casa toda só falando já existe esse tipo de equipamento agora pouco tempo atrás tivemos uma uma palestra num fórum aqui sobre essa questão inteligência artificial e o um dos temas é que grande parte das profissões que existem daqui a 20 anos por exemplo não vão existir por exemplo a profissão de de chofer não vai existir porque os carros serão automáticos e eu perguntei para um desses expertos em inteligência artificial e ciência cientistas vão ser relevantes e ele respondeu de uma maneira um pouco um pouco curiosa já não são relevantes grande parte do trabalho que a gente faz é feito por máquinas eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho a percepção que vocês têm do papel de inteligência artificial daqui a 20 anos como é que o pessoal novo que está aqui como é que vai poder lidar com isso qual é que são as implicações o que é que a gente pode esperar desse tipo de universo ok quem se habilita Fernando acho que eu posso usar esse não deixa esse funcionar esse aqui o João João funciona esse não é deixa esse bom é é é curioso isso né há pouco tempo atrás eu na verdade vi uma plataforma onde você podia comprar um teorema para dar de presente então tem essa máquina que gera teoremas que gera teoremas e você pode comprar e você bota o seu próprio nome e dar de presente para alguém então esse é muito interessante você pode ter o teorema Fernando só que quando você olha quais são os teoremas não são lá muito interessantes são coisas que realmente até eu conseguiria chegar neles então eu vejo sim eu vejo a inteligência artificial sendo muito importante para a ciência mas mais como uma ferramenta que a gente vai utilizar assim como os computadores assim o fato de você ter acesso a computadores faz com que você consiga atacar problemas que você não conseguia antes então eu acho que a mesma coisa acontece então não é que vai substituir o fazer do cientista como que uma assim existem alguns esse tema é muito interessante a gente de fato tem a science da última semana ou da semana anterior tem um volume só sobre como que a inteligência inteligência artificial está impactando na ciência então tem laboratórios inteiros que funcionam simplesmente por robôs fazendo seus próprios experimentos eles decidem que experimentos vão fazer mas de qualquer forma ainda tem os cientistas para fazer para entender o que está sendo concluído daquelas pesquisas que eles estão sendo feitos não sei se é uma visão que eu queira ter ou se é o que de fato vai acontecer mas eu não vejo como isso pode tirar o papel do cientista mas não sei realmente é bastante difícil de prever qualquer coisa o Martim tem um comentário só acrescentar um comentário bom sobre cientistas irrelevantes eu já sou irrelevante agora então daqui a 20 anos vou também continuar sendo mas a área de inteligência artificial teve um boom claro em todas as áreas da física inclusive na cosmologia e é curioso ver o que pipoca de artigos científicos que hoje usam a área de inteligência artificial em particular aprendizado aprendizado de máquina então é uma coisa que há 10 anos não tinha um artigo e hoje você tem dezenas você tem só para lembrar de um artículo primeiro redshift cosmológico proposto por uma máquina não importa o que é redshift para o caso mas é que é proposto por uma máquina e a gente eu trabalhei muito com simulações a gente fazia simulações colocando a hidrodinâmica a realidade geral bom, não a realidade geral mas a gravitação hidrodinâmica propriedade estrelas pixas eu fazia um pipeline ultra complexo para simular uma imagem há pouco tempo apareceu um paper com imagem simulada por inteligência artificial apenas aprendendo sobre imagens e assim as aplicações são enormes a gente trabalhou com redes neurais hoje tem um tipo de rede neural que simula o córtex cerebral para tentar identificar padrões e funcionou muito bom para a aplicação que a gente fez e eu não tenho dúvida que isso vai ser cada vez mais presente se eles vão conseguir captar o lado criativo a ponto de fazer uma teoria o nível de abstração que a gente tem isso eu não sei não digo que não a questão da inteligência artificial também é poder explorar muitas possibilidades a gente tem muito mais limitado a gente aprende e se foca mais numa questão enfim eu não posso responder é difícil fazer previsões mas que isso vai ser cada vez mais usado em todas as áreas conhecimento e sem dúvida da física como já está sendo acho que não tem dúvida deixa eu só fazer um comentáriozinho porque tem um exemplo prático assim na área que eu trabalho quando eu comecei a trabalhar com física de partículas o primeiro trabalho que eu fazia era basicamente contar o número de partículas carregadas que saiam de uma colisão de dois prótons e a taxa dessas colisões a quantidade de colisões que nós tínhamos era tão baixa na época que a gente podia fazer isso basicamente olhando as fotos do evento então você podia ir lá e contar com o dedo assim uma, duas, três hoje em dia isso não é possível mais hoje em dia nas condições que a gente opera o LHC você não tem mais dezenas você tem dezenas de milhares se brincar dependendo do evento que você tem então o uso de inteligência artificial principalmente com o advento desse aumento da quantidade de dados que um experimento como o LHC tem coletado é fundamental quando foi anunciado o Higgs em 2012 a descoberta dessa partícula com as propriedades do bóson de Higgs boa parte da velocidade com que o pessoal conseguiu fazer análise dos dados e chegar à conclusão se deve em escolhas de seleção de dados por exemplo eles mediram um Higgs que decaia em dois fótons então para você selecionar o espectro de energia dos fótons que você vai medir para você pegar aquele sweet spot para você pegar a região onde a sua eficiência de seleção de dados é melhor comparado com o background que você tem a inteligência artificial é fundamental para isso e isso está acontecendo não só com o Higgs mas com vários outros canais de busca por sinais novos você mencionava o novo que a gente não sabe o que é realmente nós temos aí bilhões e bilhões de colisões a gente olha para aquela quantidade de dados você tem os sinais eletrônicos que representam um elétron um muon um pion seja lá o que for e você é difícil às vezes você olhando aquela quantidade imensa de dados fazer ter uma visão de primeira do que sai dali a inteligência artificial te guia mas ela precisa ser programada então a gente ainda não é irrelevante bom pelo menos pelo trabalho que a gente tem feito a gente tem que fazer um processo de treinamento dessas seleções então você tem que escolher o observável que você quer utilizar e por aí afora então é uma ferramenta eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta nessa parte de análise de dados na parte de seleção de eventos e eu poderia falar também da parte do desenvolvimento de detetores que quando você está desenvolvendo determinado componente de material para você fazer a detecção das partículas a inteligência artificial também já vem sendo utilizada para a otimização até de sistemas eletrônicos que você vai utilizar para dar uma resposta mais rápida então tem essas aplicações atuais e eu acho que isso vai só aumentar então vai se tornar uma ferramenta cada vez mais usada ok com a palavra com a palavra da plateia qualquer pergunta é válida qualquer questionamento é válido a minha pergunta é mais voltada para a parte de gravitação e energia escura semana retrasada eu estive em um curso do IFT e eu tive o prazer de conhecer a Zimina Arvani Tak e eu gostaria de saber o que você acha dos experimentos dela se ela está na ponta dessa parte experimental de detecção de matéria escura o que você tem a dizer sobre ela porque o pouco que eu conheci dela eu achei uma coisa surreal uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci entendo que essa pergunta é direcionada para o Martim é isso? essa é muito fácil de responder porque eu não conheço então qual o nome dela você pode você sabe qual o nome do experimento? depois eu googlei ela então mas enfim só para comentar sim você tem uma série de experimentos de detecção de matéria escura alguns vão seguindo tecnologias bem conhecidas de detecção de partículas e tem limites muito interessantes que vão limitando a massa ou seção de choque dessas partículas mas tem experimentos completamente novos tem experimentos quânticos hoje a gente fala bastante de detetores quânticos em detecção de matéria escura inclusive em energia escura tentar quantum foam talvez seja isso que você está falando tentar detectar espuma quântica que são conceitos completamente novos mas eu não tenho mais nada a acrescentar sobre isso então a resposta é fácil obrigado eu sou leigo no assunto mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante foi comprovada me parece a velocidade da teoria de Asha com as ondas gravitacionais então isso me leva a especular que o graviton não existe porque a teoria de Asha está certa a gravidade na verdade ela não se transmite por partículas sempre a deformação do espaço-tempo então isso aí eu acho que pode afetar as bases da teoria das supercosas não sei se ela continua tendo variedade também é direcionada para o Marcos sempre as perguntas mais fundamentais são as mais difíceis de responder então a primeira resposta é não ser a segunda resposta é que a gente testa as teorias a gente no melhor dos casos isso é controverso em filosofia da ciência mas no melhor dos casos a gente consegue descartar teorias nunca comprovar então até agora todas as previsões da teoria de Einstein foram de fato verificadas uma que faltava era a propagação de ondas gravitacionais e de quebra veio uma evidência muito direta da presença de buracos negros e de quebra é um teste do chamado regime forte da relatividade geral que é onde os campos gravitacionais são fortes então de fato ondas gravitacionais foi um teste muito forte que até que não desprovou a teoria da gravitação de Einstein por outro lado a gente sabe que o mundo é quântico a natureza é quântica isso é o que a gente não tem como fugir é uma propriedade da natureza e a relatividade geral ela não se comunica bem com o mundo quântico se a solução a esse problema é uma unificação de forças ao estilo da teoria de cordas por exemplo ou se é uma outra se a gravitação quântica se compor de um jeito muito diferente como tem gente que trabalha com teorias chamadas loop quantum gravity são meio que duas abordagens bastante diferentes uma considera que a gravitação é uma espécie de teoria efetiva mas numa linha das outras interações e outra linha vê a gravitação como fundamentalmente diferente mas seja qual for a gente precisa no mínimo se não unificar com outras forças mas colocar na linguagem quântica então a teoria de Einstein por mais bonita e comprovada ela é sabidamente incompleta qual vai ser a teoria que vai digamos pelo menos colocar nessa linguagem comum a realidade geral a gente não sabe teoria de cordas continuam sendo populares mas também não tem nenhuma previsão experimental muito clara quantitativa que possa ser verificada ainda tem assim propriedades qualitativas então eu diria que a resposta é nós não sabemos ainda sabemos que ela tem que estar incompleta a teoria da realidade geral nesse sentido não é uma teoria que se comunica com a mecânica quântica mas qual vai suplantá-la hoje é uma das coisas muito em aberto e que novamente talvez ideias criativas como a que ele mencionou para tentar medir propriedades de uma suposta espuma quântica por exemplo vão trazer informação ou seja colocar a gravitação quântica ao alcance da física experimental ou talvez algum avanço teórico que a gente também desconheça só um complemento de algo que a gente tem testado existem previsões teóricas de possíveis modelos em que você teria dimensões extras que geram predições de novas partículas que poderiam existir isso a gente tem buscado então nós não encontramos nada ainda mas é uma possibilidade então nós temos por exemplo se um graviton por exemplo existisse e se propagasse em uma quinta dimensão ele a gente não veria não perceberia ele nas nossas quatro dimensões no nosso universo quadradimensional porém a gente perceberia se a gente conseguisse causar uma perturbação forte o suficiente na nossa colisão para gerar um efeito que perturbasse essa quinta dimensão vamos dizer assim de repente a gente poderia perceber algum sinal de contrapartida então existem buscas atuais que o pessoal tem feito nos experimentos lá no LHC buscando esse tipo de assinatura não há nenhuma comprovação ainda então nós estamos dentro das nossas quatro dimensões aqui Ok mais uma pergunta aqui Boa noite o senhor falou que nenhuma pergunta era descartável então me arrisco aqui hoje na palestra na aula que a gente estava o professor Ulisses estava falando de alguns investimentos ali na casa de bilhões de euros o senhor também mais cedo estava falando aí sobre construir um LHC maior e o que o senhor estava falando eu me lembrei de uma questão de quando eu era criança eu achava muito legal o cara ser astronauta ir para outro planeta aqueles sonhos de criança você vê aquilo e depois você começa a perceber caramba mas para fazer tudo isso são bilhões e bilhões de dólares e muito tempo e muito investimento e isso tudo levantou uma questão pessoal uma questão dentro de mim eu nunca consegui conciliar não sei talvez se essa questão chega a incomodar os senhores ou alguém que está aqui mas é muito investimento para a tecnologia possivelmente enfim a gente sabe que tem algumas vantagens aí que a gente utiliza hoje enfim mas pode ser que daqui a 20 anos a gente está investindo muito em tecnologia não o Brasil mas outros países a China e os Estados Unidos e a motivação nem não é das melhores a gente tem outras talvez são motivações boas mas uma delas é a guerra pode ser que daqui a 20 anos a gente nem tenha mundo mais nem física mais para a gente usufruir então não sei se é uma questão que incomoda vocês mas eu nunca consegui conciliar essa questão de a gente investir nessa área e o resto do mundo parece que está cada vez se acabando mais socialmente pobreza miséria guerra temer e etc quer mandar o temer lá para o acelerador se alguém puder comentar e de repente já respondeu isso deixa eu fazer um comentáriozinho está ligado deixa eu fazer um comentáriozinho sobre isso em primeiro lugar desculpa presidente porque está gravando isso também me intrigava eu acho que é uma questão natural você pensa o projeto do LHC inicialmente para fazer a instalação contextualizando isso tudo esses projetos eles demoram anos desde a fase da concepção até a fase de você ligar o botão que vai funcionar o acelerador o LHC foram aproximadamente 20 anos ao longo desses 20 anos a estimativa é que se investiu 10 bilhões de dólares para construir o equipamento para manter o pessoal lá no CERN e nos institutos espalhados pelo mundo inteiro a União Europeia a Comissão Econômica da União Europeia fez um levantamento em 2008 ou 2009 se não me engano exatamente com essa questão que você perguntou vale a pena investir em física de partículas e eles chegaram à conclusão eu posso te mostrar o relatório depois da Comissão Econômica não tem nada a ver com a Comissão Científica é a Comissão Econômica da União Europeia eles chegaram à conclusão que para cada euro que a União Europeia botou no projeto do LHC numa escala de 5 anos eles recuperaram na forma de lucros que foram gerados pelo setor público e privado principalmente privado no caso lá para cada euro investido 5 euros voltaram numa escala de 5 anos numa escala de 10 anos a previsão é que para cada euro que foi investido aqueles iniciais 10 bilhões de dólares misturando euro e dólar aqui né mas para cada dinheiro que foi investido no início haveria um fator de 12 numa escala de 10 anos de onde que vem esses fatores de 5 e 12 que eu estou falando vem da geração de empregos do desenvolvimento de tecnologias que por exemplo para você fazer um acelerador você precisa construir um super sistema magnético com tecnologia de supercondutividade com eletrônica de alta resposta computadores ultramodernos de alta velocidade etc etc isso não fica os detetores isso não fica preso apenas a parte da física básica não fica só no CERN o CERN contrata empresas e é uma coisa importante que falta ainda no Brasil por exemplo o CERN ele tem relações com empresas privadas indústrias e esse nível de relação depende do nível de associação do país com o CERN países membros do CERN que é um patamar um nível de de associação que eles têm eles cada dólar investido por esse país no CERN o CERN assume o compromisso de comprar ou reinvestir o mesmo valor no mínimo no mínimo no país que foi contratado se é um país membro o Brasil ainda não é país membro então para cada país que vender um componentezinho para fazer o acelerador um componentezinho que foi lá no detetor e obteve diretamente no mínimo o valor igual de volta fora a inovação que é gerada eu vou só citar alguns exemplos aqui por exemplo existem hoje o mesmo tipo de sistema de detecção que você mede a trajetória de uma partícula que sai lá da colisão do LHC é um sistema baseado em detetor de semicondutores hoje em dia eu trabalhei com colegas na Europa que desenvolvem pega esse pedacinho de chip de silício e converte isso numa retina artificial então você já tem testes feitos junto com o pessoal da área médica onde você pessoas cegas de nascença por falta de uma retina conseguem usar um chip desse que é implantado no nervo óptico lá da pessoa um sinal eletrônico os fótons que a pessoa recebe no olho são convertidos num sinal eletrônico que o cérebro da pessoa interpreta como imagem você tem tratamentos de câncer você já ouviu falar em radioterapia em quimioterapia existe um negócio que se chama radronterapia quando você faz um feixe de prótons ou de um íon carbono por exemplo você consegue controlar a deposição de energia muito mais precisamente do que um feixe de raio-x o espectro eu tinha no meu backup dos meus slides mas o espectro de deposição de energia do raio-x é meio que contínuo com a energia do fóton o espectro de deposição de um feixe de prótons você consegue concentrar ele numa região espacial muito bem definida então se você tem um tumor alojado no cérebro de um paciente e o cirurgião acha que é arriscado ele operar ali você pode programar feixes de prótons para depositar energia e queimar só aquela região onde tem o tumor e reduzir o efeito colateral então se você quer números para cada dólar que foi investido no LHC numa escala de 5 anos obteve um fator de 5 na escala de 10 anos a previsão é que o fator ia ser de 12 no mínimo de dinheiro revertido para a sociedade então vale a pena um outro número antes de eu parar é a última coisa que eu vou falar o orçamento anual do Reino Unido eu trabalhei muito tempo no Reino Unido o orçamento anual do Reino Unido para manutenção dos projetos que os pesquisadores britânicos tinham no CERN era da ordem de 70 milhões de libras por ano o Reino Unido é um país que tem em torno de 65 milhões de habitantes então por ano o equivalente ao investimento que eles faziam no CERN era em torno de 1 libra por cidadão por ano e o retorno que se tem disso são coisas como a World Wide Web que foi em parte desenvolvida lá no CERN são essas tecnologias do telefone de touchscreen que todo mundo usa hoje em dia a gente desenvolveu boa parte dessa tecnologia lá tecnologias relacionadas a supercondutividade novos aceleradores a gente fala em acelerador de partícula o pessoal pensa em LHC mas existem mais de 30 mil esse mesmo estudo da Comissão Europeia existem mais de 30 mil aceleradores sendo utilizados atualmente para produzir isótopos que são usados em diagnóstico médico e outras coisas por aí afora os detetores nem se fala você faz um PET scan tem um detetorzinho lá que a origem dele é um experimento físico de partículas e por aí afora vai então é extremamente útil para a sociedade infelizmente a gente fala pouco sobre isso esses eventos aqui são legais por causa disso a gente tem a chance de falar para vocês mas eu posso te garantir eu posso te mostrar dados de economistas não de físicos porque às vezes você acha está vendendo peixe mas são dados de economistas mostrando a viabilidade social e o impacto que isso pode ter na sociedade você vê o advento da internet a maneira como a gente usa a internet hoje em dia graças ao sistema do World Wide Web e eu te digo tem um sistema chamado Grid que é mais do que uma super internet que logo logo vai estar revolucionando muita coisa por aí também eu vou fazer um comentário que acho que a pergunta dele é mais profunda de uma certa forma porque falar esses números ainda está numa só peço em visão de microfone vocês me ouvem não? tem uma questão social que não sei se é esse que você está querendo tocar porque todo esse que você falou ainda tem essa essa ideia muito do mercado para cada dólar investido eu recebo como é que você quantifica isso nos bens para a sociedade acho que esse é um ótimo ponto acho que como cientista como ser humano de fato você tem que se perguntar isso todo o tempo o investimento que eu estou fazendo de tempo de cérebro mesmo isso está sendo útil para a sociedade mas talvez não só nesses termos porque todos esses investimentos por exemplo os que eu mostrei de informação quântica computação quântica a gente trabalha anos nesse e depois é pego para uma empresa pela Google pela IBM que vai vender depois para a gente então acho que é uma questão muito profunda essa que você colocou e não pode esquecer dessa e de repente entrar desculpa mas entrar nessa de porque sei lá na retina de não sei quem tem um negócio mas tipo isso foi completamente vendido para uma empresa então não sei se a gente olha aqui a maioria somos brancos homens e sabe como que a ciência está mudando isso acho que a gente tem que se perguntar acho que é uma ótima pergunta temos mais uma pergunta aqui boa noite a minha pergunta é hoje em dia o modelo padrão acho que ele está bem consolidado principalmente depois da detecção do bóson de Higgs mas ao mesmo tempo com o desenvolvimento do LHC e dos novos detectores também está cheio de fenômenos além do modelo padrão ou pelo menos alguns que parecem ser além do modelo padrão então a minha dúvida também não sei se pode ser respondida é se a previsão é que daqui a 20 anos o modelo padrão continue se consolidando e dê conta desses fenômenos que hoje parecem não serem explicados por ele ou ele está meio com os dias contados e a gente em breve vai precisar de uma nova física mesmo ou se não dá nem para chutar nada em relação a isso não dá para chutar está com os dias contados assim no sentido de que ele não é a teoria completa então nós sabemos que por exemplo nós não temos um candidato para matéria escura no modelo padrão e a gente sabe que tem matéria escura então está faltando algo e existem igual você mencionou bom embora a gente ainda não tenha resultados com uma significância estatística forte o suficiente mas existem indícios que a gente observa de tempo em tempo na conferência grande agora lá na Itália a EPS que o pessoal começa a ver possíveis sinais que possam indicar coisas além do modelo padrão mas isso tudo ainda não é evidência então assim o modelo padrão está com os dias contados sim há muito tempo está com os dias contados o RIGS era uma esperança o fato do RIGS ter sido descoberto exatamente como o modelo padrão previa é meio que é legal e frustrante ao mesmo tempo é o bom e ruim junto como a gente diz lá na minha terra porque é excitante porque é uma procura que levou mais de 30 anos para se descobrir porém não aponta em nenhuma direção então nós estamos carentes principalmente o pessoal que tem mais uma veia teórica nós estamos carentes de ideias novas principalmente de interpretações novas sobre a natureza do ponto de vista é fundamental então para quem tinha um professor meu quando eu fazia doutorado ele me dizia uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês a melhor chance que você tem de desenvolver ou descobrir algo que vai te levar um prêmio Nobel é o seu doutorado depois você vira meio que burocrata a gente fica o tempo inteiro fazendo projetos etc mas o momento que vocês têm de passar tempo pensando sobre uma determinada questão especialmente se você leva essa sua análise para um ponto fundamental é uma grande chance que você tem de trazer um insight novo o modelo padrão está precisando disso tem vários insights tem supersimetria tem extensões do modelo padrão mas nenhuma delas ainda foi comprovada com os dados que nós temos então está com os dias contados sim mas nós não sabemos o que vem para completar o que está faltando ok mais uma pergunta boa noite em 1989 dois cientistas americanos Flashman e Pons anunciaram a descoberta da fusão nuclear foi amplamente divulgado na época e depois alegaram que aquilo ali era uma fraude que fusão nuclear não era possível fusão nuclear era frio feito um recipiente muito pequeno e agora nos últimos anos voltaram a falar em vários canais científicos sobre fusão nuclear e que já estão praticamente na iminência de anunciar novamente a fusão nuclear como uma solução como energia alternativa limpa e barata para a humanidade e eu queria saber em que estágio o Brasil está ou se vocês têm alguma informação nova sobre esse assunto e de que forma poderia contribuir para a ciência brasileira quem se aventura a responder essa pergunta difícil hein não sou especialista não sou da área então se Arthur quiser falar melhor porém assim a grande diferença entre o que você comentou de 89 e agora 89 era a fusão a frio agora fala-se fusão nuclear no sentido normal da palavra que é precisar confinar uma coisa extremamente quente para produzir a fusão nuclear de fato a Europa tem investido muito Estados Unidos tem investido muito em fusão nuclear tem o ITER que é um experimento internacional de fusão nuclear o Brasil ia participar mas eu acho não sei qual o envolvimento o Brasil ia participar e na época gloriosa da ciência brasileira depois teve que ir diminuindo os seus problemas não sei como é que está o estágio do Brasil no ITER mas é muito diferente o que aconteceu em 89 com agora o que algumas pessoas otimistas buscam e devem ter suas razões para fazer isso porque estão investindo milhões é produzir fazer uma fusão nuclear que produza mais energia do que aquela que ela consome hoje em dia se produz fusão nuclear vários estocamatos e tal só que você acaba gastando mais energia do que você gastando mais do que você produz não funciona então acho que tem uma crença que eu não sei qual é e pela qual está se investindo mas é uma coisa muito mais séria do que aquilo que você descreveu que de fato foi uma fraude ok eu não sei se eu estou seguindo direito aqui a ordem dos levantamentos de braços mas bom na verdade é até coincidentemente segue uma conversa que a gente teve aqui dentro do CBPF no último tempo o Mota até levantou uma questão em ciências sociais que você tem o problema de sempre propor algo novo e os impactos que isso causa e bem o mal isso é uma questão da ciência então a gente está até vivendo uma situação aí com os artigos com as publicações que traçaram os resultados isso tudo tem se deixado um pouco de lado aqui a minha curiosidade é mais realmente um lado curioso que a gente falou por exemplo vocês falaram por exemplo de uma releitura de teorias relacionada à gravitação mas eu vejo um lado também relacionado à mecânica quântica então por exemplo a informação quântica eu já vejo como minha opinião como um passo que subsequente à mecânica quântica em si a interpretações a formas de olhar de formas diferentes mas bem ou mal a gente sempre fala de mecânica quântica através da interpretação de Copenhagen e uma das coisas que me chama a atenção é que aqui no próprio CBPF enquanto a gente discute muito uma releitura de Eisen eu nunca vi pessoalmente uma discussão sobre uma releitura da mecânica quântica mas aqui no CBPF o Nelson o pessoal da cosmologia eles usam a interpretação de bom para trabalhar modelos de universo e não uma interpretação de Copenhagen além dessa questão aqui do próprio grupo do CBPF a gente vê por exemplo em correspondência da SFT a gente vê em várias situações a mecânica quântica principalmente a informação entrando de sola o Martim também citou buracos negros então minha pergunta é essa como a gente falou muito da da relatividade como é que seria esse pêndulo voltado para a mecânica quântica outras interpretações como é visto aqui no próprio grupo do CBPF por exemplo ok esta é para Fernando Melo eu posso começar eu não sei se eu entendi bem a pergunta na verdade mas enfim existem de fato diversas interpretações da mecânica quântica e não sei a gente discute sim aqui dentro do CBPF foi esse ano ou foi ano passado ano passado se não me engano 2016 a gente fez aqui um encontro que foram 50 anos do Teorema de Bell então o Nelson falou sobre a interpretação de Bohm acho que você não estava estava fora então a gente tem essa discussão aqui e claro assim no nível mais mundano não cosmológico por assim dizer essas interpretações são completamente indistinguíveis umas das outras qualquer predição que uma faz a outra faz tão bem quanto então de fato existe nesse momento está uma questão de preferência gosto pessoal então você decide o que você quer mas de fato quando você chega na fronteira que você tem que juntar gravitação e mecânica quântica onde os problemas estão acontecendo ali talvez tem alguma chance de você ter que decidir assim como por exemplo o próprio Teorema de Bell transformou essa correlação quântica que é o emaranhamento em uma coisa mais palpável deu uma veracidade a isso transformou no recurso de fato então esses experimentos talvez não sei Martins talvez possa falar possam em algum momento decidir sobre isso mas eu não sei não sei se isso está indo na direção que você estava querendo perguntar não sei Martins vou só dar uma palavrinha porque também não sou da área mas na interpretação de Copenhagen não dá para aplicar para a cosmologia esse é o primeiro problema que você não tem um observador e enfim então o universo é a totalidade e a interpretação de Bonne de Broly permite você tratar do universo porque ela é ontológica e tal então assim é uma é uma interpretação que tem sido usada não é necessariamente a mais usada mas tem sido usada em cosmologia quântica porque é possível escrever uma cosmologia quântica de Bonne de Broly sob certas circunstâncias do ponto de vista observacional o que se procura talvez é uma assinatura característica desses fenômenos quânticos por exemplo universos tudo depende de que você coloca como matéria ou universo mas é muito típico de teorias de cosmologia quântica usando Bonne de Broly terem um universo que tem um ricochete então ele não tem um Big Bang mas o universo contrai em algum momento expande e aí o que se busca é alguma assinatura observável disso então o Nelson por exemplo que você citou tem alguns trabalhos nessa linha de buscar por exemplo no espectro da radiação quântica de fundo esse daí é uma assinatura desse possível bounce por enquanto não há nada mas seria algo para favorecer não vou descartar ou comprovar mas para desfavorecer ou favorecer alguma interpretação então o que se busca muito é isso do ponto de vista fenomenológico é ver fronteiras como o Fernando falou em que as interpretações possam dar resultados diferentes e a cosmologia é um exemplo deles ok pela ordem aqui temos oi há duas semanas atrás eu assisti um seminário sobre quantum speed limit em que era discutido a existência de uma velocidade limite com que um sistema quântico vai de um estado até outro então eu gostaria de saber do Fernando o que ele acha como que a computação quântica vai se comportar nesse cenário se isso é um fator limitante para ela ou se essa velocidade é desprezível ao tempo de computação claro esse é um excelente ponto mas são questões um pouco distintas então o que esses limites de velocidade falam é como você falou então se você tem um sistema evoluindo e você quer olhar quanto tempo que é o menor tempo possível para ir com uma energia fixa de um estado para o estado ortogonal então é isso você consegue botar limites nessa velocidade quando eu falo de limites da computação quântica na velocidade da computação quântica eu estou contando o número de passos ou seja quantas portas lógicas eu estou aplicando em um determinado tempo então essas portas lógicas elas vão estar limitadas por esse speed limit mas o número de passos o que importa é se ele cresce exponencialmente ou não exponencialmente então nesse sentido são questões importantes de certa forma relacionadas mas não exatamente então a contagem é um pouco diferente ok olá boa noite aos professores da mesa boa noite aos colegas meu nome é Jimmy eu sou estudante da licenciatura em física da UFMT eu já estou concluindo a minha graduação e o meu desejo é tentar ser divulgador científico e consolidar isso em pós-graduações então quando eu recebi nos encardes lá do trabalho do CBPF assim que eu recebi os meus os kitsinhos de manhã veio esse documento veio o convitezinho a essa mesa redonda e um dos motivos que me fez estar aqui era justamente ver se haveria uma discussão haveria uma fala a respeito da divulgação científica nos próximos 20 anos a gente está num momento principalmente no Brasil eu acabei vendo que os professores acabaram citando a nível mundo justamente por causa das dificuldades brasileiras mas atualmente há no Brasil a discussão do novo ensino médio há uma redução grandiosa já das poucas aulas de física que tem no ensino médio e uma série de acontecimentos que vem deixando cada vez mais difícil a tentativa de consolidar a física como uma carreira para alunos de ensino médio então a minha pergunta ela vai nesse viés mais social quais são as perspectivas dos senhores para divulgação científica para a consolidação da física como uma área de trabalho para alunos que mal sabem direito como é que funciona o notebook deles o celular deles porque assim como o professor comentou aqui as grandes pesquisas que acontecem na LHC estão trazendo grandes avanços tecnológicos só que não há esse papel da divulgação não há esse conhecimento é praticamente se você ir e perguntar a maioria de nós mesmos aqui acabam não reconhecendo o direito quais são esses avanços e para que eles vêm de onde eles saíram e uma segunda pergunta que está um pouco vinculada com essa aí é mais o caráter social a gente sabe ainda hoje que a física é majoritariamente branca e masculina e o que os senhores pensam também nessa proposta de daqui a 20 anos para trazer mais negros mais mulheres mais LGBTs para a física porque a gente sabe que o ambiente científico com o passar dos tempos com a evolução histórica ele foi um ambiente bastante preconceituoso aqui o nosso Sebastião só falar uma coisa depois a gente passa para a mesa que eu sou desautorizado para falar aqui enfim aqui no CBPF a gente tem um programa de trabalho com alunos de ensino médio chama-se PROVOC é programa de vocação científica e a respeito disso que você falou eu tenho um negócio interessante para todo mundo pensar aqui no PROVOC a gente tem uma entrada maior de mulheres do que de homens é engraçado isso você vê no ensino médio as meninas gostam de física incrível quando você vê a entrada na universidade parece que apareceu um filtro e caiu completamente o gosto das mulheres por física etc é uma coisa impressionante acho que está havendo um filtro no ensino médio em relação a isso porque a gente vê as pessoas chegarem aqui no primeiro ano do ensino médio e o espectro é muito mais amplo do que o que você vê depois saindo da universidade é só para a gente pensar eu não tenho explicação nenhuma para isso Flávio Garcia eu acho que em termos de mulheres na física vem sendo vários esforços por exemplo o pessoal da UFRJ tem uma a Elis Sineker ela tem um trabalho que ela pega garotas do ensino médio também especificamente para meninas para fazer despertar nelas o gosto pela ciência de modo geral especificamente a física ah não bom enfim a questão do negro na ciência de modo geral acho que vai ser pouco a pouco vai ser vai se tornar mais normal ter negro a partir do momento que se estabeleceu as políticas de cota nas universidades e tudo então vai ser cada vez mais natural acho que a gente ainda está vivendo um mundo de antes agora foi quando começou a política de cota faz uns 2006 2007 então acho que pouco a pouco vai começar a aumentar o número de negros LGBT eu realmente não sei não saberia dizer mas bom não sei realmente mas em relação a divulgação científica de modo geral eu acho que a gente o Arthur ele trabalha com divulgação científica mas aqui é o Martinho também mas ele trabalha há mais tempo não sei desculpa todo mundo trabalha todo mundo aqui trabalha com divulgação científica de alguma forma aqui no CBPF a gente tem tem um programa que chama Lab Div que o Martinho coordena tem outro programa que daí é o CBPF indo para fora indo para feiras e levando experimentos para as pessoas e tem um programa em particular que eu acho bem interessante eu me envolvo um pouco nesse programa que chama LabDID esse programa é o seguinte mensalmente vem três escolas para cá então vem são três dias no mês então são três dias que vem escolas em geral maior parte das vezes escola pública eles vêm para cá e passam uma tarde inteira aqui vendo uma palestra primeiro alguns experimentos clássicos de física sei lá aquelas raias de emissão de uma lâmpada mais o que medir velocidade da luz e visitam os laboratórios e aí eles saem daqui pelo menos com uma noção do que é fazer ciência fazer física isso bom são são 50 60 alunos às vezes 100 alunos por vez são 300 alunos por mês que a gente sei lá em torno de 200 alunos por mês que a gente multiplica isso por 10 que em geral são 10 meses que tem esse programa vão dar 2 mil alunos que tem essa noção que tem esse contato a gente faz a nossa parte aqui procura fazer eu me ressinto um pouco desse trabalho o Martim pode falar melhor do que eu ser bastante não ser tão bem incentivado eu acho que o incentivo é muito aquém do que deveria ser aqui no CBPF e de modo geral no Brasil eu acho mas é uma questão bem bem delicada e bem pertinente bem colocada vou falar um pouco também acho que as suas duas perguntas estão relacionadas e infelizmente a história é um pouco cíclica eu acho que o Flávio talvez foi um pouco otimista assim eu acho que você foi um pouco otimista com a questão das cotas acho que ele citou a reforma do ensino médio que é um desastre então voltou da questão da divulgação científica que foi o seu primeiro ponto a gente vive numa sociedade que é analfabeta científica não é um privilégio nosso a sociedade americana também é de alguma forma todo esse obscurantismo que é um pouco global ele em grande parte é fomentado não só pela pela crença que talvez a ciência não esteja fazendo o bem se é que a gente pode fazer chamar algo de bem mas isso tem ido muito em paralelo com o obscurantismo em geral na política volta de filosofias ideologias de ódio então aparentemente e eu não sou especialista em nada disso mas aparentemente o analfabetismo científico e político tem dado um pouco de mão dada o que se pode afirmar é que o obscurantismo tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista ideológico está andando de mãos dadas então acho que isso é muito preocupante como cidadão do planeta e como cidadão do Brasil também eu acho que essa comunidade científica faz muito pouco para tentar resolver essa questão a gente reclama da ignorância reclama dos retrocessos mas é muito difícil isso se permear e chegar a uma sociedade como já foi falado as pessoas são muito abertas para a ciência muito todo mundo é é difícil você ir para um lugar e ser mal recebido como cientista duvido que alguém consiga relatar isso tudo bem nunca fui dar aula em uma igreja mas dessas mais mas eu já digo eu dei aula no presídio dentro de um presídio e a interesse era incrível então eu não conheço o público com o qual eu tenho interagido eu já fui lá numa ONG ambiental de místicos de barra do insana eu falei caramba o pessoal aqui todo mundo é místico eu não tive quase nenhuma pergunta de coisa mística perguntaram de ciência então realmente existe existe uma carência enorme eu acho que do ponto de vista governamental houve um apoio grande nessa questão da divulgação a partir de por volta de 2004 quando foi criada uma secretaria de divulgação científica tinha o Ildeu que hoje é o presidente da SBPC e que fez a semana nacional de ciência e tecnologia que levou para às vezes para a aldeia indígena para quilombo e tudo mais houve um esforço muito grande de fazer divulgação científica e um diagnóstico de como a situação é grave é que no ano passado fechou o instituto ciência hoje é um instituto que tinha 30 anos de divulgação em ciência que tinha a revista ciência hoje das crianças que é uma revista fechou 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 está devendo salário a gente conversa fechou fechou eu posso te dizer que fechou o Alberto está tentando é o Alberto está tentando desenterrar o negócio mas é hoje não tem funcionário realmente tem um CNPJ lá cheio de dívida e ciência das crianças acabou você não está recebendo mais qual foi a última que você recebeu bom depois a gente volta aqui mas o fato o instituto ciência hoje fechou depois a gente discute os detalhes disso eu também sou editor científico lá da ciência das crianças e uma época essa revista chegou a ir para todas as escolas públicas do Brasil e é uma revista excelente eu não escrevo para ela então eu avaliava o conteúdo é uma revista que eu tenho prazer de ler quer dizer é uma revista excelente estava em todas as escolas públicas do país e hoje acabou quem produz essa então enfim eu não quero passar uma mensagem negativa eu só acho que todo mundo todos nós que tivemos o privilégio de ter acesso a ciência por algum caminho devemos ter essa consciência não adianta ficar reclamando se a gente não no mínimo não levar a ciência adiante a questão de todos os grupos discriminados vamos chamar assim por falta de nome melhor assim a matriz social da física de quem faz pesquisa em física é a matriz social de uma certa elite o físico pode não querer admitir dizendo que é classe média história é essa classe média classe média se a gente se compara com nossos colegas europeus ou americanos que eles são classe média tem um padrão de vida similar ao nosso a gente fala nós somos classe média mas bota qualquer classificação objetiva de classe social nós somos classe A mais nós somos pequena fração da população então no fundo acho que o que a gente carrega não é peculiar a física é peculiar a sociedade brasileira ser extremamente classista e as populações de baixa renda terem pouco acesso a educação como qualquer extrato mais conservador naturalmente o número de mulheres negros e LGBT é menor mas eu não vejo isso como uma peculiaridade da física eu acho que tendo consciência desse problema eu acho que os físicos podem digamos procurar reverter eu realmente não sei o que fazer eu tenho de modo natural eu orientei metade mulher metade homem mas eu não posso nem me vangloriar de que isso é um mérito meu porque eu nunca fiz nada para isso mudar então assim eu realmente não sei dentro da física o que a gente pode mudar além de ter a consciência de que esse problema existe o que muitas vezes não é o caso então talvez o primeiro passo seja ilustrar que esse é um problema e só para finalizar o Tião mencionou uma pesquisa essa pesquisa quer dizer você mencionou o PROVOC mas teve uma pesquisa exatamente assim quantitativa sobre o interesse das meninas pela ciência e no primário as meninas tinham mais interesse pela ciência e quanto mais escolaridade elas tinham mais elas perdiam ou mais esse interesse era tolido então provavelmente aí um papel da educação formal dos professores também talvez em sua maioria homens de tolir então o que eu vejo é isso é muitas vezes assim quem não sofre o problema não vê um problema eu não vejo racismo não vejo não tem problema nenhum com racismo inclusive é fácil quando eu vejo um policial em geral eu sei que ele está lá para me proteger entendeu se eu fosse negro eu veria um policial e teria medo dele então assim é muito fácil dizer que não há um problema por aquele que não sente o problema mas aquele que não sente o problema é aquele que domina então eu vejo para simplificar acho que o mais importante é se perceber uma realidade para depois mudar é essa questão pessoal a discussão está ótima mas eu vou finalizar com um colega nosso lá realmente nós poderíamos ficar aqui até meia noite mas amanhã vocês têm que estar aqui às 10 da manhã para assistir a aula enquanto Fernanda subindo ali deixa eu só adicionar aqui a diretora-geral do CERN é uma mulher é a professora Fabiola Gianotti a gente tem lá um programa muito sério para tentar trabalhar um pouco essas questões que vocês estavam mencionando inclusive da divulgação então a última colocação aqui boa noite só uma pergunta voltada à apresentação do Flávio eu sempre escuto falar sobre espintrônica que é bastante promissor na área de manipulação de informação mas também escuto muito falar sobre fotônica eu sempre fico nessa dúvida o que é mais promissor entre uma e outra por aí tipo se as aplicações são bastante distintas uma da outra eu acho que são coisas diferentes espintrônica e fotônica espintrônica está mais associada a uma alternativa a eletrônica normal então você tem num caso você tem elétrons transportando informação carga do elétron transformando transportando informação e no outro você tem tem é é não tem espintrônica é o espintrônica do elétron então você tem um você tem acúmulo de carga e o outro você tem acúmulo de magnetização no material e a lógica se dá a partir daí a partir da análise do momento magnético do material ali localizado em determinados lugares. Então, a corrente de spin, não mais a corrente de carga. Em relação à fotônica, aí é mais a parte da ótica, sei lá, aí tem várias alternativas, mas não necessariamente ligado à eletrônica, até onde eu sei também, não entendo muito de fotônica. Talvez só adicionar. Então, pelo menos no que tange à computação quântica, essas coisas são quase que complementares. Então, a spin-trônica seria para você fazer sua computação, seus gates, suas portas lógicas, e a fotônica estaria mais associada à comunicação. Então, mandar luz é muito mais fácil do que mandar elétrons. Então, eu acho que para a comunicação, a gente usa mais a fotônica, pelo menos em computação quântica, e aí, para fazer a computação em si, a gente usa a parte dos spins, magnéticos. Mas eu acho que a fotônica tem outras aplicações, com metamateriais, esse tipo de coisa assim. Então, você pode ter, sei lá, como é que é o colega meu, manto de invisibilidade, esse tipo de coisa. Já que a gente está acabando, e só para não acabar com o tom pessimista da minha outra fala, eu só queria comentar uma coisa que o Arthur falou. É surpreendente como tem aumentado o número de mulheres na física em cargos importantes. Então, apesar do número ser pequeno, o número deveria ser metade, 51%, sei lá, tem aumentado muito o número de mulheres na física, existe uma consciência. No Brasil também, talvez mais fora, em alguns países, mas muito mais do que essa consciência. A consciência seria o seguinte, olha, eu tenho três homens e uma mulher, que são idênticos, de igual qualificação, igual. Quem você vai escolher? Você escolhe a mulher para poder dar um pouco mais de destaque e equilibrar um pouco o jogo. Isso seria uma política de ação afirmativa, por exemplo. Mas, além dessas políticas, naturalmente, a mulher tem ocupado muito mais espaço na ciência. Só para dar um exemplo, eu estou organizando um evento internacional ano que vem, a gente foi pegar os speakers, evento internacional, gente super conhecida e tal. Naturalmente, apareceu uma fração de mulheres para serem speakers. Não que a gente tenha implementado um viés, mas, naturalmente, apareceram muitas mulheres em cargos importantes, etc. Experimentos do Fermilab, coordenados por mulheres. Então, sem dúvida, infelizmente, as mudanças de sociedade são lentas. Mas acho que a derivada está boa. A derivada está boa. Com relação à sociedade, se bem eu falei que a nossa matriz é elitista e a sociedade brasileira é classista, etc., mas a física também se salva um pouquinho. Se a gente for olhar para a medicina, a matriz dos estudantes da medicina é muito mais homogênea do ponto de vista do alto poder aquisitivo. Na física, apesar da população média de físicos não refletir a população média brasileira, o que é ruim, nós temos uma elite, mas, ainda assim, existe muito mais gente de população, de baixa renda, de negros, etc., na física do que, por exemplo, na medicina. Então, nós temos que melhorar, mas também não somos os piores do mundo. Mas, só complementando, o Martim falou que eu era otimista. Na verdade, não é otimista. Essas políticas que foram implementadas no governo Lula, de cota, depois ratificadas na Dilma, e até agora não se mexeu nisso em nenhum lugar, muito pelo contrário, está sendo adotado também em São Paulo, agora nas universidades estaduais de São Paulo. São políticas que, obviamente, no futuro a gente vai ver o resultado disso. Então, hoje, certamente, se vê mais negros na física do que se via há 10 anos atrás, na época que eu fazia... que eu acabei meu doutorado... não, nem acabei o doutorado. Acabei o doutorado há 17 anos. Eu fiz, sei lá, durante o meu doutorado não tinha nenhum negro. Hoje em dia, eu tive um aluno que era negro, negro, bem negro mesmo. Sabe, isso é fruto da política de cota, da política que foi implementada no Brasil nos últimos anos. O resultado disso a gente vai ver um pouco mais para frente. Eu não sou tão otimista, não. Eu acho que é uma análise bem razoável de ser feita nesse sentido. Em relação à mulher na física, o Martim falou uma coisa interessante. Nós organizamos a Escola de Física Experimental, essa aqui eu até perguntei para o Fernando, antes de vir para cá, qual o percentual mulher ou homem que tinha. Ele disse que ia fazer essa análise. Na Escola de Física Experimental que a gente organizou, sem dar nenhuma preferência à escolha de mulher, simplesmente análise de currículo e vendo cartas de motivação que elas mandaram, fazendo uma análise bem, uma seleção bem criteriosa de quem eram os melhores alunos, 40% era mulher, 60% homem. Ainda não é 50, 50, mas é uma flutuação em 60 até um número bem razoável. Eu acho que também, e alguns outros dados que eu ando vendo por aí, mostram que existe uma tendência de aumento do número de mulher na física. Pelo menos, aí sim, eu estou sendo otimista, eu acho. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado ao pessoal da mesa. Obrigado ao pessoal. E aí